Prega, tô ligado. Marcado como stop. Ih, rapaz. Isso aí é foda, mano. Os caras falam, falam na hora de fazer e ninguém faz, né? Peraí, acho que minha live caiu, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Reiniciou até o servidor da Twitch. Oi, Elias. Não era pra ter reiniciado o servidor do Twitch, não, pior. Pelo amor de Deus, Elias. Caiu e voltou. Ah. Acontece. O cara foi apertar pra reiniciar o servidor da Mojang e acabou apertando o da Twitch, mano. Pelo amor de Deus. Luckily. Todo dia, é isso, velho. Avisa quando eu abri o servidor de novo, velho. Eu até abri e não vou avisar, seu porra. Tá bom, então. E a webcam na live, Pedro, cadê? A minha webcam parece que tem um pedaço de urânio do meu lado, de tanta faísca que tem na lá. Parece que tem um anjo na tua webcam, isso, assim, mano. Porque tem mesmo. Não, 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 não. Não vou aceitar elogio teu aí. Você foi muito malvado comigo. Vai sofrer. Você também foi malvado comigo. Vai sofrer. E eu ainda gosto de ser, cara. Vai sofrer consequência. Compra uma TechPix. Gostaria. É, seria melhor. Abre o servidor. Ó, eu quitei do mine, hein, mano. Só volto quando volto ao servidor, né? É, eu vou fingir que eu tô gravando um vídeo pra um canal do YouTube que faz essa mine aqui no meu live, velho. Então vai. Três, dois, um. Fala, galerinha do canal. Hoje sou eu, Vise Gameplays. E nesse vídeo a gente... Ah, olha lá. Tem que ficar voando e olhando pra tela, clicando. A gente vai fazer um tutorial de como construir uma casa no Minecraft. E de bônus, a gente vai aprender a fazer uma suástica no Battle Royale, Hunger Games. A voz automaticamente vira de criança de 11 anos? É. Muito vídeo de criança jogando Mine pra eu saber. Valeu, Koki. Se cuide-se, mano. Um beijo. Nossa, o Koki vai sair? O Koki tá saindo, mano. E eu tô quase indo também, hein. Vou te falar pra você. Não vou mentir. Ó, agora que é meia-noite e dezessete? Tu vai ter que trocar lá. É meia-noite e o Bolsonaro é a hora de sair, né? Puts. Ou você quer ficar na hora do Bolsonaro? Ué, mas amanhã é sábado? Quem dera, mano. Quem dera. Também aprendi. Ué, amanhã não é sábado? Cara, eu tava a semana inteira com a mentalidade de que amanhã ia ser sábado. Daí ontem eu descobri que ontem era quarta, mano. Nossa, estragou o resto do meu ano. Da minha vida. Quantos anos que eu tenho? Eu tenho vinte. É, vinte centímetros, né, mano? Vixe. Vinte centímetros de altura. Eu sou um anão. Menor. Na verdade, eu sou um... 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 É que Halflin, mano. Ninguém é nerd aqui. Eu sou um duende, então. Um gnomo. O que, homem? Se eu tivesse dez diamantes, você vê de quatro pra mim? Vixe... Achei que você tivesse uns quinze. Poxa! Coitado de mim, mano. Cara, humilhou-se, mano. Nossa, me humilhou, hein? Eu vou fechar a live. E eu vou abrir. Fica a live. Abre minha live. Ah, o que você... Sacanagem. O que saiu, mano? Cara, deu boa noite. Todo mundo mandou até beijo, cara. Ah, tá mutado. É, pelo amor de Deus. Achei que eu tivesse uns quinhos de tristeza. Boa noite, pessoal, da voz baixa. É, o Kokimi e o Kito já saíram. Perdeu a chance. É que eu tô com a voz roca também, né? Então... Minha cabeça tá doendo. Ai, 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 ai. Caralho, que casa é essa, mano? E aí é o teu tutorial de speed build, mano? Não, naquele mundo eu não fiz nesse mundo aquela casinha lá, não. Eu queria um super plano novo pra construir aquela lá. Aquela casa merece ser construída em todos os servidores que você joga. Pô, deixa eu ver a casa na garrafa. Aquela ali, ó? É, aquele nosso server lá, mano. Aquele lá, porque eu não lembrei de qual que é. Caralho, a calendária é a casa na garrafa, mano. Oxe. Olha, ó. Ih, obrigado, Pintra. Desse chega aqui, ó. Oh. Caralho, a lendária é a casa de morar. Desse tem a cozinha. Essa aí, essa aí, essa aí foi o server que tinha a árvore gigante ou não? Não, não. Essa aqui foi no último server de Eternos que a gente fez. Exemplo, pra cá tem quarto. Que era um que eu tinha uma casa mó tropical, não era? Aham, que você morava numa casa que era tipo uma capital, um fórum. Tro, 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 tro. De armazenha. A que eu vou construir no mapa nosso agora é essa aqui, quer ver? Que eu terminei hoje. Poxa. E pior que eu tenho uns tutorial que se você caçar muito na internet, você encontra. Ah, aqui tem os resquícios deles. É só pesquisar Viz igual tá aí e Speed Build Minecraft, você vai achar. Não, essa Speed Build Minecraft eu não explica esse aqui não. Seu fake. Isso aqui, ó. Ah, vocês vão ter que procurar, eu tenho vergonha daquele tutorial. Não, escreve aí Viz. Ah, tá, é Pedro Games e João Amigo. Também não é. Nossa, ô, Michel, par de ser tão falso como minha amizade, pô. O que eu fiz pra você, mano? O que você tá inventando aí, mano? Pedro Games e João Amigo. Essa aqui que eu vou fazer, ó. Casinho de bruxo. Muito beautiful. Eu vi o estado fat, então. Ô, Pedro, o que que tem hoje em dia no teu Aternos lá, mano? Oi? Qual o mapa que tá hoje em dia no teu Aternos lá? Cara, meu Aternos é o que eu falei. Eu não usei faz tempo, foi deletado tudo que tinha. Eu perdi os mapas que eu tinha. Ah, foi isso que aconteceu com o meu também, então. Então, GG. Foi de base aquele mapa. Ó, eu construí isso aqui em live. O templo do Virsa eu construí aqui, que é daquele mapa do Street Fighter. Do Tekken. Eu construí aquela casa lá em live também. Essa aqui, ó. Eu lembro quando você fez essa e a de maneira do Nether, essa aí. Essa aqui, né? Eu já tava terminando ela. Street Fighter. Eu não sei, eu sei que é onde é o jogo do luto, eu não vou lembrar mais qual agora. Que é uma arena, aquela construçãozinha lá. O Virsa deu essa bem, mano. Eu lembro de você fazendo tanto essa ali do telhado azul, quanto do telhado vermelho, quanto essa do telhado azul. Pô, essa aqui é a minha preferida ainda, cara. Ficou muito bonita. Essa do telhado azul é mil poggers, mano. Uma casa absurdal, foda-se. Peraí, essa casa moderna ali, mano. Essa que? Não sei, mano, tá atrasado aqui a live. E eu fui e decorei todos indo por cima. Eu não sabia decorar e eu me dediquei a decorar tudo que eu tinha construído aqui. Ai, que lindo. Olha, até o Pinóquio ali. Olha, até o Pinóquio ali. O beautiful is true. Essa aqui também tem decoração. Essa aqui, todas as casas que eu construí desse ponto pra trás, elas tinham alguma coisa específica nelas. Essa aqui, ela tem duas camadas, se vocês forem ver, ó. Agora que eu vi a casa do Cidão. Tipo, não é essa parede, mas a maioria das paredes elas têm duas camadas pra te quebrar e mudar a cor. Aqui tem a decoraçãozinha. Caralho. Usou todo o QI, mano. Usou 3% do poder. Aqui uma sala de jardim. Aqui tem... Um quarto. Um dia eu vou liberar o download desse mapa aqui, mas até lá. Quero construir umas mil casas aqui antes disso. Caralho. Olha, essa torre que eu falei que eu tinha salvado também. Bem funcional. Sim, eu tento fazer o mais utilitário possível as coisas. Essa casa nas torres que eu que tinha falado de uma vez de construir dentro de um mar um monte de torre e fazer as construções em cima de um... É, utilitário. Ih, não, pô. Bom, bom. Oxê. Eu tenho uma cozinha. Pode dormir. Eu tenho uma igreja aqui. Eu decorei isso aqui, né? Eu decorei. Uma casinha. Não demora muito tempo. Eu... Tipo, eu tô construindo no Mine desde... 2016? 2015? Eu tinha um mundo no PS3 que eu construía, daí eu comecei a construir no PC. Porque você tem mais ferramenta. Mas hoje... Eu demorava mais tempo, porque eu construía primeiro o quadrado, a base, daí eu fazia o resto da casa. Do caralho e fazia os detalhes. Agora eu demoro menos tempo. Porque eu já sei como mesclar cor e... Que tipo de bloco usar. Acho que eu adoro também a casinha da Jungle. Mas quanto tempo? Eu diria uns 20, 30 minutos pra fazer uma casinha boa. Caralho. Até menos, se eu for... Mas se eu for criar um bagulho do zero, assim. É, vamos construir algo, então. Tipo o banco, tá ligado? Ah, mas o banco foi do zero. E quanto tempo você levou pra fazer o banco? Acho que eu demorei uns 30 minutos pra fazer. Caralho. É, e se eu for... Quer ver? Deixa eu chegar lá. O banco, ele é... Inspirado naquele banco do Forager. Que tem a moedinha. O topo maluco por Forager. Deixa eu voltar lá. E eu sempre tento... Também, uma coisa que me ajudou bastante é não construir a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Eu sempre tento mudar o estilo. Toda vez que eu construo. Ótimo. Era isso, cara. Passeando com os cachorros ali. Ok, isso aqui é. Tá, é... Vou mostrar aqui. Esse é igual o banco que eu fiz lá no mapa. Ele tem o meu... Tem o meu V, tem a área de estoque. E tem a moedinha no topo aqui. Porque se você for vendo fora, já tem o banco que tem uma moedinha. Eu decidi copiar. Anda, velho. Esse aqui... É daquele mapa que é o Domo de Touro. Alguma coisa assim. Daí eu construí aqui o boneco. As estátuas. E depois eu construí aqui. Porque ele tem... Ele fica um carinho com o cachorro aqui atrás. Caralho, muito louco, mano. Mas esse é o do Virso, não? Esse é o do Virso. Aqui, ó. Eu fiz a maqueta. Eu gosto de fazer isso aqui. De construir a maqueta das coisas. E depois construir em escala real mesmo. O banco eu também fiz isso. Eu fiz a maqueta e eu construí grande. Caralho, muito louco. Inventei de procurar Pedro Games e João Amigo no YouTube. Achei um vídeo perfeito. Só não sei se é seu. Com certeza não é meu. Porque eu nunca tive um canal chamado Pedro Games e João Amigo. Jurei que mano. É isso, meu filho. Calma. Eu tô calmo. Tô tranquilo. Deixa eu ver se eu já... É isso, novinha. Calma. 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 Ô Pinky, Pinky Trio. Você achou o canal João e o melhor amigo Pedro Games? Que isso, mano. É um japonêsinho loiro. Pinky Trio, mano. Sim, ela falou sim. Ela foi o... Acho que deve ter sido o mesmo canal que vocês acharam. Eu vou ver os vídeos, mano. Pera aí. Aquele vídeo do Mine. Confirmado, confirmado, Pinky Trio. O cara da roupa do Brasil é o vice. Deixa eu ver se eu tô curioso agora. Mas eu sei que não é por causa que o João mudou o nome do e-mail que eu tinha no meu canal antigo. Bus tutorial. Então não tem nem como ser. Bum, 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 bum. Deixa eu dar uma olhada lá. Parece que eu escrevi Pedro Games e João Amigo, cara. O primeiro canal que eu vou aparecer. Pior que tem mesmo. Nossa, um montão de criança vai fazendo vídeo. João e o melhor amigo Pedro Games, né, cara? João é o melhor amigo Pedro Games, isso, mano. João é o melhor amigo Pedro Games. O primeiro vídeo de PvP é P1 João Game Play. É meu, tá? Só pra avisar. Deixa eu ver se... Primeiro, é. É, os caras estão no primário, eu tenho certeza, né, mano? Esse vídeo é meu e... Primeiro vídeo de PvP é P1 João Game Play. João é o jogo jogar. Nossa, dual screen recorder. Dá-lhe. Eu acho que todo mundo já tentou gravar um vídeo no celular usando algum aplicativo. Olha o nome do vídeo mais recente do João, o melhor amigo Pedro Games, mano. O que que é? O vídeo mais recente é o nome. Ih, rapaz, o que que... Júlia se fodeu. Rapaz, o que fizeram com a minha namorada, mano? Pelo amor de Deus. Júlia se fodeu. O que aconteceu com a Júlia, mano? A gente tá achando os... Os resquícios do Pedro Game, né? Exatamente, na última lembrança dele, 2019. Putz, o que que eu fiz aqui, velho? Ah, acho que eu fiz cagado, mano. Eu não sei o que você fez também, só sei que a Júlia se fodeu. Quando tu tá gravando... Eu não sei nem o que a Júlia fez, velho. Mas ela se fodeu. Não sei nem porque a Júlia se chama Lady Wi-Fi. Pois é, isso eu acho que é o mais curioso do vídeo, é isso? Todo mundo que teve no celular e viu o YouTube tentou gravar vídeo no celular uma vez, por menos. Lady Wi-Fi. É o nick da Júlia esse, hein? Lady Wi-Fi? É. Aparentemente ela tem uma foto de descendentes ou de violeta. Ele pesquisou no Google, mano, que porra é essa? Pesquisou no Google. Pera, eu não cheguei nessa porta aí. Ele é a vida, cara. Calma, não precisa ficar... Chorando, não. Deve ser horrível ser menina... Novinha. E ter que ver os caras fazerem isso. Eu tô com medo de ver o que que tá acontecendo nesse vídeo, velho. Eu tô vendo, mas eu tô com medo também. Me... Oxi, atualmente serve aqui. Vou cortar, não. Me descreva o que que tá acontecendo no vídeo, Michel, se for possível. Nesse momento ele tá pesquisando amo no Google. Ele ama a Júlia Wi-Fi. Não sei, mano. Agora ele escreveu imagem amo, tudo junto. Imagem amo. Ele tá se declarando pra ela, que fofo. Agora ele baixou uma imagem amor da minha vida. Eu te amo tanto que eu vou te mandar essa foto aqui, essa imagem. Do emoji falando te amo. Com o coração. Ai, não. Os porcão tão mal, velho. Ai, ai, ai. Gente, que passa a cabeça aqui, né? Gente do céu. Pera, eu preciso confirmar se eu li uma coisa aqui ou não, calma. Você não pode achar uma criança com o celular sem supervisão. Isso é uma garantia. Acaba... Acaba como a gente que nem a... Acaba que nem a gente. Ai, eu não consigo nem falar direito mais. É noite e meia, já. Ai, ai. Abri a câmera, tá o amigo João na frente. E você viu o primeiro frame? Agora ele mandou o amor da minha vida. Agora I'm in my room. Hora de criança, tá dormindo, vai dormir. Ah, se fuder, pô. Ninguém me respeita mesmo. Foi concebido ao mundo pra ser desrespeitado e sofrer. O meu vídeo consiste em, basicamente, ele mandou mensagem pra Julia, ele falou oi. Daí ele mandou uma figurinha. Daí ele foi no Google, baixou uma imagem escrito amor da minha vida. Daí ele mandou a imagem. E logo em seguida que ele mandou a imagem, ele escreveu trolei. E acabou o vídeo. Não, ele escreveu trolei. É, ele escreveu trolei. Ixi, trolei é menor. Quanto anos você tem, Picto? Fala aí. Você viu o primeiro frame do vídeo? Que é na Exposed, na conversa ali, mano. Ó, vou jantar agora. E depois, viu? Tá, você não quer falar comigo, entendi. Eu vou jantar primeiro, né? Quando terminar eu ligo. Tá. Oi. Você apagou essa mensagem. E o Sasuke atrás? O Sasuke tentando mandar o Shidori, e não conseguiu... 20 anos. Ah, se acharam. Senhora, eu tô todo dolorido. Puta que pariu. Como é que é? Eu tô muito dolorido, cara. Pink, Pinktree tá se achando, pô. Pinktree, vou te mandar um negócio incrível. Tadinho da lei de Wi-Fi. A gente mandou de Wi-Fi. Pois é. Olha, Pinktree, se deleite. O cara mandou meu canal de VODs. Que que é isso? Você tem um canal de VODs? Esse é o canal de VODs que você mandou aí. Você nem tem canal de VODs, Pedro. Esse é o canal dos vídeos digitados aqui, VODs? Você tem canal de VODs, Viz? Eu tenho. Como que é o nome? Ah, não. Ah, não. É porque eu passei... Ah, tá. Desculpa, desculpa. Como é o nome do teu canal de VODs? VODs. Não, não quero falar mais agora. Tô triste. Ah, Viz. Por favor. Eu quero muito. É bem criativo, cara. É meu canal... É o canal... VODs do Viz. Isso, VODs do Viz. É isso aí. Não, é o meu canal dos vídeos que eu edito e posto. Tem alguns aí. Você deleita com eles aí. Ah, me inscreve, Viz. Qualquer hora eu vejo um VOD. Ah, pra que ver VOD eu participei em todas essas lives. Pois é, né, pô. Eu não sei o que você tá maluco. É que eu tô apaixonado por você, cara. Ah. Cara, tem até... No canal do Viz tem até o Black Boom, mano. Tem o Black Boom. Tem o Black Boom. Tem o Venóis lá, escreva aí. Só. Que fofo, Simon. Eu sou muito fofo. Gays. Foda. Vá. Sempre. Garanto que durante essa gravação do Black Boom tava 25 graus pra mais. Porque eu tô com o computador ligado. Cara, nessa época eu fazia live... Eu fazia live e parecia que eu tinha tomado banho. Porque eu ficava suando a live inteira. Gays. Cara, pra mim tá 25 graus a mais. Que isso já pode ligar o ventilador, mano. Ah, eu tô tranquilo. Eu gosto do frio aqui. Tô muito bom. Mas aqui em Curitiba... Todos nós humildes, né, Munir? Escrevam ali assentando o Webcam Fodon, né, mano? Só ela que o Webcam Fodon. Como deixar essa conta do Team Fortress Premium? Isso aí. O vídeo mais assistido no meu canal é esse aí, tá? É? Não é o Days Gone? É esse aí? Que vídeo do Days Gone? Que Days Gone, pô. Daylight. Não, é esse aí mesmo. É do Team Fortress. Quando eu jogava, tinha Fortress, né, antes. Ai, que susto. Poxa, rapaziada, vocês estão me colocando em mãos atados, né? Pink Trimor chegou, soltaram o canal de VOD, soltaram o meu tutorial de MINE. É, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Soltaram o meu canal do Pedro Games e do João Amigo. De onde vocês são, a gente é tudo solista. Pedro. Oi. Eu sou baiano, mano. Ah, desculpa. Com esse sotaquezinho? Era o teu sotaque? É, sotaque. Tadinho do baiano. Vou se fuder baiano. O cara mais, o cara mais branco que eu. Não ia ser baiano. Capazes, não tem o sotaque. Rapaziada, mas já é minuto e meio, já vou dormir, rapaziada. Mas já? Vou ficar sozinho. Eita, porra. Caralho, que susto. Eu levei dois sustos. Eu vi você fazendo... E eu vi na live. Pois é, que é live. Você podia baixar a hidratação ali, né, mano? Pelo amor de Deus. Tomar sua mão, você não faz bem por rinca. Faz bem, sim. A minha... Vai morrer. Eu não vou chegar perto ali, não. Mó medo de morrer aqui no Nether, de graça. De novo. Morre no Nether. Ah, foda-se. Ó, ó, esse aqui, ó. Ó, esse aqui só os loucos sabem, hein? Ó, ó, ó. Ó, só os loucos sabem. Cadê? Banal fazer barco isso aqui, né? Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Tá dizendo. Mano, é monster, né? Eu gosto de monster. Eu sou o sommelier de monster. É, é sommelier de monster. Se você quer que eu bebe água, tem que pagar a hidratação lá. Tomo minhas já, sem tomar água. Tá tudo nas suas mãos, hein, Pictri. Você não percebe, Michel, mas isso é estratégia. A pessoa vai entrar na live. Ela vai sentir empatia por mim, por estar há meses sem tomar água já. Eu vou sentir nojo. Ela vai ver lá. Poxa, 10 mil pontos. Eu tenho que assistir a live dele pra poder garantir a sua hidratação. O seu copo de água. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos achar o canal do YouTube da Pinktria, mano. Vamos lá. Será que a Pinktria tem um canal do YouTube? Vamos descobrir, vamos descobrir, vamos descobrir. Ah, eu não sei fazer essas coisas, mano. Ô, Pinktria, como que é o canal do YouTube aí teu? Mané vacana, gente. Que que é isso? Não, mané vecana, gente. Mas que que é um mané vecana? Ah, deve ser que desse cara que só come verduras. Vou privar meus vídeos. Vai nada. Eu não consegui nem achar. Não, aqui só tem macaco, né? Ah, mano, eu sei no máximo da Outtab no computador. Tem três pessoas e só um neurônio pra gente compartilhar. Entre a gente. É, eu acho que essa parte eu não posso compartilhar com vocês. Eu perdi o meu no caminho. Outtab. Eu vou dar OutF4 aqui. Tinha que fazer um vídeo explicando assim, pra melhorar... Como melhorar a performance normal. Primeiro você tem que apertar OutF4 pra abrir. E você apertar F3. Que que você vê? Uma vez eu tava em live. Ah, caralho. Que sono. Uma vez eu tava em live? Uma vez só. E o PC desligou. O PC desligou. Ô, o Michel e eu. A gente sofreu com isso do PC ficar desligando durante a live. Ah, velho. Até hoje, né? Por isso que eu parei de fazer live. Vai. Sai fora, porcão. Vai ser um porquinho, né, mano? É um filhotinho. Filhotinho de porco. Ficou triste. Ô, pior coisa que tem a live cair do nada, assim. Isso, o senhor saiu parabéns, cara. Eu fui rever aqui o vídeo de Monkey. Dei boas risadas, cara. Eu é galinha. Para, pesado. Aquele vídeo do vídeo de Gmod, eu vi, cara, não é unicamente, eu vi umas 5, 4 vezes. Eu fico envergonhado, rapaziada. Fala isso, não. Não, parabéns. Eu tenho over... Ai, ai, eu tenho vergonhinha. Eu tenho overclock. Eu tenho um relógio acima. Um overclock. Ai. Como que é teu canal no YouTube, Pinktree? É, passa o canal no YouTube. Pinktree. Você percebeu que você entrou aqui e tudo foi liberado. Só o CPF que não foi, meu. Porque esse... Esse não é bom liberar. Então passa o canal. Eu digo mais. Eu vou liberar mais uma coisa pro Pinktree, mano. Não tem? Ixi, é meio a Poggers, né? Aí é meu Poggers, mano. Aí é ruim. Não, aí não tem canal no YouTube, pra mim... Não tem fama do YouTube. Ó, liberei mais uma coisa, aí fica a teu critério, mano. Nossa, liberou o Discord? Ah, não. Liberou tudo mesmo agora. Vixi. Nossa, me bateu um Poggers aqui agora, hein? Só pra ver uma coisa. Caralho, 42 horas agora da manhã, mano. Meu Deus do céu. Como assim, 42 horas? Olha ali o relógio, hein? 43, na verdade. É, se mentiu, hein? Desculpe. Tá, agora eu passo o meu canal. Ah, se tem canal. São 42 horas da manhã. Tá meio tarde? Tá um pouco cedo, na verdade. É, se é de manhã, né? Desculpa. Como será que pega essas lâmpadas mais rápido? Eu nunca descobri. Não é picareta, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho mais uma lâmpada. Não é. Lâmpada de cogumelo. Será que é com a espada? Não, com a pá? Não. Com a tesoura? Não. Com a mão? É a mesma coisa. Aí que... Desgraça. Ai, o porco. Ai, ai, ai. Vem perto do cogumelo, trouxão. Vem, vem. Ah, bobo. Talvez a enxada seria melhor, né? Nunca mais fiz uma enxadinha. Ai, 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 ai. Ah, bobo. Tá aqui, ó, pro cogumelo pra você. Ah, eles tão caçando os porco. Ai, ai. É tão bonito esse bloco. Pena que é bem chatinho de formar ele. Amar amarelo. Vem pro duelo. Que sucesso em todo o verso. Acabou os comentários. Oi? Acabou os comentários. Acaba os comentários e comenta as músicas. E tu torte? Mal bonitinho. É, o nosso tá... A gente começou ontem e ontem o servidor. Eu que sou um maluco, que eu fico até as sete da manhã jogando. Eu fico organizando as coisas. Eu só... Eu tenho o OCD pra jogar a Mining. O que que é o OCD? É... A viadagem é que tem que tá tudo no lugar. Tudo bonitinho. É que eu... Oi? É toque isso. Toque, toque, toque. É isso aí. O OCD. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei falar mais... O OCD, mano. É, eu não sei falar mais nada em português. É isso aí. Não sei mais. Não sei. Eu vou viver na English Language agora, só. Eu só vou falar com... Americanos. Eu, 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 I'm sorry. I don't... I don't speak... Macaco Language. I only speak English. Go ahead, Vizze. The pig is on the nether. The pig is on the nether. They will bite your butt. Atomáticamente, eu criei o preconceito por você. Ah, obrigado. Oi. É que eu sou burro mesmo, também. Mas é, o motivo é da ficar acordado até a tarde. É isso, cara. Para de se abençoar o filho de uma puta Eu não tô me reprimindo, a parte da piada é essa O fato de eu ficar acordado até de tarde É porque eu trabalho de noite Pink Tria Como recepcionista Então eu tô acostumado a ficar acordado até de tarde Eu durmo de dia Essa é a minha vida Pink Tria sabia que ele tirou foto com o Projota Ah, eu tirei foto com o Projota também Então eu sou famoso, respeito As pessoas devem achar estranho Que eu vou de De cara pra Ai, ai A minha vida pra Me respeita, tá, eu sou famoso Eu vou de Me Poxa Quando você fica falando mal de você mesmo Não é se deprimindo É Eu vou de sendo chato Pra sendo arrogante Quem é o Projota? Putz, mas você não conhece o homem? Ah, só não conhece o Projota E infelizmente Infelizmente você acabou de perder o seu CPF brasileiro Pode jogar fora o CPF Pode ir pros Estados Unidos Americanos agora Não, Estados Unidos Americanos não, mano Não é mesmo Ele é um rapper Ele ficou aqui na nossa Nosso fim de mundo Chamado Canoinhas aqui Ai, ai Ai, o porcão do mal É, vem porquinho Vem, vem Beware the little pigs Tô ligado a quem é Deus me livre gringo Pior que eu sou um cara Que tem uma raiva de gringo Você não tá ligado É, cala a boca Primeira oportunidade Você tava morando lá nos Estados Unidos Nossa Nem fodendo, velho Fosse em outro lugar Tipo um Canadá Ah, Canadá não, né Também Ah, pelo amor de Deus Duvido Acho que Canadá não, cara Tem uns motivos Eu consigo explicar o porquê Que eu não moraria no Canadá Explique Porque lá é meio Ó, educação brasileira É meio que É rebaixada pra lá Tipo Mas educação brasileira É horrível, Pedro Você já viu o ranking mundial De educação Onde a gente fica, Pedro Pelo amor de Deus Não, não, não Você não tá entendendo Pensa que você fez Uma faculdade muito foda Aqui no Brasil, certo Você é o mais foda do Brasil Em arquitetura Não tem ninguém mais foda Você vai pra lá Você vai ter que se formar de novo Porque você não Foi educado no Brasil Que é o país dos macacos Você tem que ir lá E ser reeducado de novo A verdade O pessoal fala muito que Em qualquer lugar É, é meio bosta Isso aí Não tem o que fazer Infelizmente faz parte De ser brasileiro Eu gostaria de morar fora Mas não tem É intancável Morar fora do Brasil Onde você moraria Sendo brasileiro Ah, cara Provavelmente é algum lugar Da Europa Ganhar em euro E viver feliz Trabalho em mercadinho Portugal seria o melhor lugar Tem motivos pra não ser Mas eu gostaria de morar lá Falasse assim Ó, ó, ó Pedras Ih, falei meu nome real Ah, não Vamos caçar meu CPF agora É, falasse O resto é uma merda igual É verdade isso Pink dele falou pouco Mas falou tudo, né Tanto faz Mesmo a merda Ó, eu diria que eu sou Um capitalista forte Então Nossa Um capitalista forte? É, um capitalista forte Que não tem nenhum Bem monetário Ah, eu sou um capitalista Quer dizer que você tem Uma empresa e bens monetários? É, não Não, quer dizer que eu gosto De lugar que as coisas São mais baratas, tá ligado? Quer dizer que eu gosto De gastar bem dinheiro Exatamente Eu gosto de gastar Mais dinheiro por Não, menos dinheiro Por mais coisas Daqui a quatro anos Vou fazer faculdade fora Tô ficando até triste Meu Deus, por que você Tá ficando triste? Ai, eu vou ficar Ai, tô tão triste aqui Em Portugal Eu ia pular da alegria Oxi Fazer faculdade fora Fazer um rolo No governo E eu nunca mais voltar Muito triste aqui Muito triste aqui Em cima da torre aí Muito triste aqui na França Ah, mas também na França, né Poxa Porra Que que a França Tem de rato, meu amigo Sabe por que tem rato Andando por cima De todas as comidas Barata, mosca Cachorra, na Angola 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 Será por que tem um monte De francês lá? Isso aí é coisa americana Droga, achei de francês Essa porra Acabei de ver o vídeo Do Gemoy Eu sou um ótimo editor Se eu trabalhasse nos vídeos Você é um ótimo youtuber, Pedro Ah, obrigado, amiga Se for pra ser assim Eu vou na Paulita Na Paulista É, lá também tem rato Só que na França Você tem que lidar Com o maior problema de lá Que não é nem os ratos É os franceses, né Tipo, se na Paulista Não tô repetindo a piada Eu tô explicando Eu tive um pequeno ritmo É, é, é Perro de parmesão Dá pra feitotini Tô menina jaqueta Não bela minha linguinha Só os com cebolinha Só os taile Tem o medo de francês Eu também Os caras tem a coragem De comer lesma Lepar homenagem, né, mano Então Um cara que come lesma Não tem medo de nada O diabo treme Na parte desse cara Devil shakes Um pack e 47 Vamos lá, então Devil shakes In front of this guy Preload Casa de bruxa Materialiste Pack 4 packs e 47 Aí, ó Diga matemática Mais certeiro Todo o tempo, né Vem aqui, seu boião Vem, vem aqui Não, não fala assim Com o teu cachorro, não Pack Nossa, o bicho aqui embaixo Me pedindo carinho Não fez nem um au-au Pra eu ver que era ele Tá aqui Vem, vem 4 packs e 16 Amogus 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 Tá meio dando aí Tá, ok log, ok log Nossa, eu peguei muita madeira Tá cheirando de mofo Barbecue Essa bitch tá fedida Tava com mó cheiro de bola Vamos fazer um trap, mano Mano, antes de um cheiro de bola Com cheiro de cheiro de bola, né, mano Ó, mas cheiro de cheiro se impregna Tanto quanto cheiro de bola, né Ah, ó, sim, vou dizer uma coisa que assim, é Contraditório, cara Mas eu preciso dizer, cara, preciso de dito Eu não acho cheiro de fedido, mano Cê não acha? Não, eu acho cheiros tem um cheiro Forte, mas não que é fedido Porque fedido é tipo, porra, lixo É fedido, não cheiros, tá ligado? Eu falei pela piada, mas o pior é que eu concordo com você, cara Eu não acho que cheiros sejam chips fedidos Ó, eu vou dizer uma coisa, mas não é Todo mundo que vai se identificar Tá ligado o que eu vou falar, mano Desce a letra Eu não sinto muito cheiro, porque eu tenho uns problemas no nariz Daí eu não sei se cheiros é fedido Cara, não, é que assim, ó Cê sabe o cheiro de cheiros O cara acabou, cara Acabou de falar que não consegue sentir cheiros Você fala que ele é fedido É, mas é que, porra, durante toda a vida dele Ele pode sentir o cheiro de cheiros nele Assim, eu posso dizer pra você que eu já senti Mas eu não vou dizer pra você que eu lembro, mano Sim, sim É que, cara, o pessoal Fala assim, não, o cheiros é fedido Cara, fedido é Sei lá, um sovaco do Balestrine Depois de um treino pesado, cara Ou não, né Vai que ele passa um E vai que tem cheiro bom Depois que ele faz o treino Vai que ele passa um Já cheirou o sovaco dele Pra saber se é fedido ou não Já cheirou? A esposa dele falou que lambe Que tá tudo certo Oxê Oxê, como que ela pode fazer isso? Como que isso é legal Como que isso é permitido no Brasil Como isso se encaixa na Constituição Brasileira Como que isso afeta o Grêmio também, né Mais importante de tudo Nada afeta o Grêmio Cês tão preparado pra sair de casa um dia Pra eu votar esse ano a fazer? Nossa, eu tô, mano Eu saí de casa e vou votar no Bolsonaro Vai, Mito! Vai, Mito! Pior que nem 17, mais, né É 27, o negócio assim Nossa Não prolifere, Pia O pessoal deixa o pessoal esquecer Deixa o pessoal ficar votando 17 Pra eu votar no Bolsonaro Não dá nada Vai, Mito! Bolsonaro! Vou votar no Bolsonaro É negativo 32, pessoal Eu quero só ver os caras depois É negativo No X você bota negativo 255 No Y é 3 Tem que fazer uma sominha lá, rapaz Pra fazer certo Negativo Eu fico imaginando, tipo Imagina, cara Acabou a eleição dos bolsuminos Nossa, fiquei lá Tarde interpretando 17, condicionado Tá fraudado essa merda Com certeza Tem que votar o voto pro papel Vamos lá, rapaziada Voto pro papel Mano, e o tal do Edson Fachin lá, cara Que disse que é o apeladão também, cara Mas ele Negativo Ele teulou, cara Falou assim, ó Ele é o cara do TSE lá Bolsonaro tem cinco dias Desculpa pelo que ele fez aí Senão Olha O que o Bolsonaro fez agora? Ele falou que o TSE Não é uma instituição confiável O que que é o TSE, mano? É o Tribunal de Justiça Eleitoral Não Tribunal Superior Eleitoral E o que que ele faz? Tribunal Superior, eu acho que é mesmo Mas o que que ele faz? É É eles que comandos aí Só isso, ligado Que validam a... Avise Eu te odeio, mano Se fosse eu que tivesse perguntado Você ia ter me chamado de burro agora, mano Certeza absoluta disso Vai ficar até quieto, né? A gente pergunta Porque a gente não sabe Sabe nada de política E o cara faz isso comigo Uma coisa que eu te falo de política Pra você, cara Ah Sempre tem uns candidatos Sempre tem que votar no... Cada candidato tem um... Não, tutorial básico de política Cada candidato tem um número Você analisa as tuas propostas De teus candidatos Escolhe o número dele lá Mas analisa bem Vê se encaixa com a realidade Compara todos os candidatos Vai lá e vota Pera, você faz assim pra votar? Poxa Eu puxava uma pastral, né? Vinha em qual... Em qual acidente que tava minha lua E votava no número mais próximo Você tem que usar a cabeça pra votar? Ah, filho Ah, mano Eu preciso compartilhar com vocês A coisa mais burguesa Que um ser da minha família já fez, mano Comprou um PC com uma 6600 Desculpa se você gosta de astronomia É só piada aqui É só piadas aqui, tá? De astrologia Mas ninguém odeia mapa astral Ninguém odeia É só... É, só bichão Mas é só piadas aqui Tudo... Tudo do coração Como um sábado Eu tô com o Beto Carreiro, né, mano Tinha que deixar o Scott De algum lugar, né, mano Eu escutei meu pai Falando que minha mãe não almoça Não, mas... Vamos deixar ele no hotel de pet Eita porra Eu não sabia nem que tinha isso Pô, eu não posso ficar lá também, será? Pensa lá, mano É 45 contas diárias, mano Recebe ração, será? Tá bom Poxa, ele é bom, né? Água, ração O que o homem quer mais na vida? Água, billy dog, tá ligado? Ah, Pedro Foi bem aí que eu fui Pra pegar uma estampa aqui, mano Pra pôr lá no aquário E esse barco aqui? É uma ponte É uma ponte inacabada Lembra que eu falei Ah, quem fez essa ponte inacabada? Não, é um barco afundado Isso aqui, pô Ah, eu achei que era uma ponte, mano Okotope Ai, ai, ai Ai, olha o Balu Nossa, mas ele parece uma ponte, né? Os caras fizeram um barco Uma ponte É, mano Humilde O cara bateu o barco dele Entre duas ilhas Vou pegar essa sopa podre Pra comer aqui Ai, de bom Ai, tô fraco Ai, tô fraco agora Ai, que legal É, mas eu vou te mostrar Eu tô fraco Tô blindão A coria do braço Acho que tem alguém fraco aqui Pelo menos Blindão O cara tem 300 centímetros de braço Tem que medir meu braço, cara Nossa, eu já contei uma vez Que tinha um cara maromba gigantesco E eu fui falar com ele Eu fui fazer uma piadinha Pra me enturmar E eu falei Ah, deve ser porque você tem 40 de braço Porque eu achava que 40 de braço era muito E daí ele me olhou Meio Dei no fim Ai, ai Dei no fim era pouco Pra dar natural 40 de braço É o bastante, né, mano? Não, mas é que o cara era gigante Tá ligado? O cara não era natural Não, ele não parecia ser não natural Mas ele era grandão Porque ele não era quadrado Ele não era seco Ele não era nada Ele ficou ofendido Ah, mas pra ser seco Não passou muito Tem que ser muito agrado Mas o cara se ofendeu Com 40 de braço Duvido que é natural, cara Assim A partir do momento Que ele tem mais De 40 Você fala que ele tem 40 Eu acho não, guys Eu me ofenderia Imaginou? Você treina lá todo dia Pegar uns 50 de braço Que eu falo assim 40 Eu acho que só vale 35 em 5 Só se eu tivesse 45 de braço E alguém faz com que tem 40 Alguém ia corrigir na calma Não, tem 45 Se eu tivesse 50 E alguém faz com que tem 40 Aí eu ia ficar bravo O que porra é essa? Esse tem o mesmo Pra mim tá tendo o mesmo sentimento Se alguém falar Nossa, você tem 1,65 Não, tem 1,70, pô É, literalmente É o mesmo tamanho É diferente Então É que nem a mesma coisa Com a diatura Você tem que falar O certo, né, cara Se tá faltando Se tá sobrando Dormir e acordei Com vocês falando de braço Meu canal aí Ó, ela mudou o canal dela Opa, já vejo Só uma segunda Como que eu faço Pra clicar no link Clica com o botão direito Abrir nova guia Monomania Ó, aperta Com o botão do meio Do mouse Ih, tem mais inscrito que eu Não vou assistir Desculpe, Pinktree Mais famoso que eu Não vejo Ai, ai Eu vou assistir um vírus Veja lá Veja lá os vídeos E julgue a Pinktree Aí pra nós Ah, eu fechei o canal Que eu queria assistir Como que é o É contra o justi Isso, porra, caralho Mano Deixa eu dar um Escrever-se aqui Pronto, agora Pinktree faz parte Do nosso círculo social Pinktree que? Não me julguem É Eu vou julgar, mano A gente não vai Só que a gente vai Oh, dá para de cantar Tô assistindo o vídeo Viu? Dá para Parece de vídeo Eu quero cantar E agora? Você me pegou Você pegou com a carceriada Mano Cara, essa é uma ideia Que eu tenho no fundinho Da minha cabeça, cara A reacalça Só que tem que cuidar Não A gente tem que cuidar Se algum dia eu for executar Tem que cuidar muito Para não ficar cringe, cara Ok Eu queria fazer um documentário Sério Found footage Sobre o Homem das Calças Erguidas Como é que é? Found footage Do Homem das Calças Erguidas Cara, tinha que ser Um Liminal Spaces Sim, muito sério Tinha que ser um Liminal Spaces Com o Homem das Calças Erguidas Oxi Eu, eu, sabe Tipo, meio Found footage Meio discover, tá ligado Que vai mudando Os found footage Depois de virou Como se fosse no futuro Falando, tipo Não, e nessa parte Eu achei que o Homem das Calças Erguidas Estava atrás de mim Vou falar para vocês Que eu adoro O vídeo de terror Com found footage, cara Acho que o melhor gênero Que tem para terror É Porque você Porque você Você sabe que alguma coisa aconteceu Porque é found footage já Só que você fica naquela ânsia Você fica na ânsia Para descobrir o que que é O que que aconteceu Ó, eu vou te falar uma coisa, cara Que vai brochar para você Quer dizer, mais ou menos Não vai, não vai Vai brochar 10% Dos found footage Você não vai conseguir Não existe um Um Found footage No mundo Que não seja Todo mundo morto no final Porque a premissa De ser um filme found footage É que alguém achou Não é tipo Um sobrevivente Terrôfumagem É alguém achou Você tá errado Mas por que Você não vai se tragar Nunca falei que Nunca falei que eu vejo Filme found footage Eu vejo série de terror No youtube Com terror analógico Found footage Toma Falei que você não iria Tomou Caralho Esse tom Toma Toma Receba 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 Não, mas tem Tem alguns found footage Que caralho É que tipo Tem um muito fixo Na minha mente Por favor façam isso Eu gostaria de fazer É aquele clichê Tá ligado De Ah, mas o bicho Tá me perseguindo De eu acho found footage Daí essa pessoa Que dá found footage Ainda tá viva Eu preciso achar ela É, tem esse clichê mesmo É que o mais famoso Na minha opinião Foi o bruxo de Blair Né, cara The found footage Foi o que popularizou muito E o bruxo de Blair Cara, falaram Tacaram tanto pau nesse filme Eu assisti Eu não achei o filme É, não é ruim o filme Pois é Sabe o que o filme foi Inclusive Inclusive eu fiquei agoniadíssimo Na cena do túnel Ele é simples Isso que ele é Sabe o que esse filme Apanhou, cara Muita gente ficou frustrada De saber que não era Um found footage real, cara Porque o filme Foi rendido Como se fosse Pelo amor de Deus A pessoa tem que apanhada Aí, né Como se fosse, cara Aí a padrão ficou frustrada Aí você merece cavar No mine pra baixo E pra cima No meio do bloco Os caras querem Querem um filme snuff Real? Que porra é essa, velho? Não, não, não Os caras querem Que os malucos vão E achem realmente Uma bruxa Que mora no meio Da cabana Que tem super poder Ai, meu Deus Os fantasma A bruxita fantasma Ui, ui, ui Esse é os mesmos caras Que gostam de Renato Garcia Por exemplo Uma série que eu tô curtindo Muito de assistir É o Mandela Catalog No YouTube Mandela Catalog Isso, é do Mandelão Eu já gostei Meu Deus, cara Aquele Mandela Você não consegue Ficar acordado de noite Eu vou assistir Cara, tem um que é muito ruim Tem um que é muito ruim Mas eu gosto Que é o... Pedro, você deve conhecer É o Luxury Life Ah, eu não sei Qual que é esse aí, velho Cara, assim É porcamente feita A história Mas os efeitos Práticos e tal Tudo que eles fazem Eu acho muito legal Ô, te falar Que tem um de Backrooms Muito bom E tem um do Fred Fazbear Do Five Nights at Freddy's Que eu vi Muito bom também Do Mandela Não Não, tipo Tem o Mandela Catalog Ele é um, certo Fechou o assunto Troca Ah, entendi Tem um de Backrooms Daquela Ponto e vírgula Ponto e vírgula Fechou o assunto E tem um de Five Nights at Freddy's Fechou o ponto e vírgula Como chama esse de FNAF É, eu já encontro pra você Mas é alguma coisa Contando a história Tipo, focando mais Na parte do terror Sabe, ah As crianças que foram mortas E pá Sei, mano Duvido falar Five Nights at Freddy's Jogando Five Nights at Freddy's Com Fire Off na boca É Um dos desafios Mais hardware De todos os tempos É, eu gosto bastante Desse gênero, cara O pessoal tem muita ideia O que é o gênero? Found footage Só que é o maior Você lembra Você lembra de um dos primeiros Found footage famosos Que foi Do Slender? Ó, pior que verdade Nossa Esse era muito bom, cara Meu Deus Mas tá ligado Com o que eu tô falando? Aquele que não De jeito algum Ficou famoso Tá ligado? Ele tem umas views lá Mas não ficou famoso De jeito nenhum É que não foi O que foi inspirado No filme, né? Não, não É tipo Foi mais ou menos Junto com o surgimento Do Slender Literalmente O surgimento Não a popularização Ó, cara Pior que eu lembro Vividamente O jogo do Slender Aquele jogo antigo O jogo do Slender Cara, eu não sei porquê Nem era uma coisa assim Que eu gostava Que eu gostava de falar Nossa, como eu adoro Eu via coisa de terror Mas eu via muito Coisa de terror na internet, cara Muito creepypasta Eu via Coisa do Slender Nossa, eu via muito É que assim O Slender Ele começou com um jogo Bem simples Que Nossa, acho que De 2013 o jogo Daí ele acabou De Arrival, né? Não, não, não Tem um jogo mais antes que esse Bem simples Daí o De Arrival Foi tipo O jogo oficial Entre aspas E daí isso Meio que Foi junto com a Popularização das Creepypasta na internet Daí passou tanto tempo De Slender Virou tipo Uma lenda internet Que acabou tendo o filme Só que o filme Foi bem bosta O filme é horrível Cara, eu lembro Que eu vi uns 15 minutos Desse filme E eu não consegui Porque eles do nada Relacionaram o Slender Com o Illuminati E eu não consegui A partir do momento Que apareceu o símbolo Illuminati O que tem Nossa, cara Se fosse um filme Se fosse só um terror Tipo Tem uma pessoa Ou algo Na floresta Que tá matando Pessoa que vai lá E tem um monte De desenho espalhado Se fosse só isso A premissa do filme E fosse Ah, vamos ver o que que é isso E o pessoal morrendo Cara, estaria bom o filme já O filme é muito ruim mesmo O review daquela menina De cabelo azul Esqueci o nome do canal dela Deixa eu achar aqui É me citar de Isaac Loli, você mesmo Loli, vô É tudo muito ruim Nesse filme É, é verdade Os efeitos É ruim A história É ruim Pois é Nada é coerente Essa porra Me citatizar Que é foda Minha base Tá meio É um canal É um canal muito bom Tá ligado É aqueles canais Que você acha sem querer J Melo É O nome Eu tô ligado J Melo Nossa É muito bom Verdade Nossa É muito bom Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo Inclusive Mas vai passar pouco O vídeo também Também Os vídeos dela São bem produzidos Pra caralho Acho que eu vi O coisa do Seijinho Cara Falando em filme Eu tô editando O vídeo De um filme Opa Eu tô editando O vídeo De um filme Que aparentemente É um livro Muito bom Que o Steven Não O Johnny Depp Conseguiu fazer Um filme Ruim Desse livro Que é um livro Do Steven Ah O vídeo dele Falando desse filme Stephen King Stephen King Isso Tem não O Steven O Steven É um livro Do Steven Que é um livro Chamado Secret Window Secret Garden Que é o nome Do filme Secret Window É o escritor Bloqueio Criativo O cara Ficou biruta Quis ir Para um Recanto Ficar sozinho Porque a mulher Dele traiu Ele Ele ficou Meio brabo Das ideias E teve Bloqueio Criativo Aí quis ficar Se isolado Para conseguir Pensar E escrever O livro Dele Qual livro Que é Alexandre Que a Pink Perguntou O nome Do livro É uma Coletânea De contos Do Stephen King Chamado Secret Window Secret Garden Acho que é isso Seria isso aqui Secret Window Secret Garden 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 Aí Ele está lá Isolado E Puto Porque É Aí Chega Um cara Aleatório John Shooter Chega lá E fala Assim Você está Plagiando Meu livro Seu filho Da puta Você tem Cinco dias Para resolver Essa merda Senão Eu vou Te matar E Todo mundo Que se ama Aí Tá ligado Aí Do lado Começa Aparecer Os vizinhos Mortos Cachorro Morto Todo mundo Morto Meu Deus O cara Vai matar Todo mundo Vai me Matar Aí a mulher Dele Ligando Para ele Falou Meu Deus As filhas Deu Essa porra Esse divórcio Igual Dei seu Brocho E o cara Cada vez Mais triste Mais depressivo Da vida Quando a mulher Dele Vai atrás Na cabana Ela vê Um monte De coisa Escrito Nas paredes Tá no espelho Escrito John Shooter 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 Aí ela É separado Shoot Her Atire nela Na verdade Era tudo O mesmo cara Tá fazendo O cara Tá com duas Personalidade Fazendo tudo isso O cara é maluco Lógico isso Nice Que bom que já Spoilou o livro Tu não precisa nem ler Mas É tipo isso Não é muito bom Muito bom É muito bom Cara Muito bom Mas vale a pena ler Eu não sou Eu não sou um cara Que foi muito de ler Eu li poucos livros Ah se eu falar Que eu também mano Mas as vezes Eu me interno N Uns livros mano Tipo Esses dias atrás Eu li o livro do Igor Tá ligado Do Igor 3K mano Esse é bravo É o Igor 3K mano Tá ligado Igor Lins Sim É o livro dele É massa Pois é Eu gostei que ele fez um livro Que a imortalidade É uma maldição Tipo uma doença Cara Eu achei isso genial Eu botei isso No review da Amazon Que eu fiz Tá ligado O cara usou a imortalidade Como uma maneira De punição Cara Cara Isso é muito da hora Eu achei isso muito louco Muita gente já fez isso Tipo até na hora Que sou o Zoom O plot é isso Que livro é esse Esse conceito É do Nietzsche Da imortalidade São castigo É tá ligado Tipo assim Não Assim O conceito De imortalidade Qual que é o nome Do livro do Igor Que eu não lembro mais É o Exílio do Imortal Isso Exílio do Imortal Assim Tipo o conceito De imortalidade Ser uma Uma coisa ruim Tipo eu já vi em vários lugares Tipo até em apenas um show Tá ligado Do Sostão Mas o jeito que ele colocou Tá ligado Foi louco Que eu não vou falar Porque provavelmente A Pink Tree vai ler Porque o livro é apenas Quatro reais Mas É Cara O jeito que ele colocou É muito louco O Igor Nosso amigo Igor Lins Ele tem a mesma idade Que a gente Ele fez um livro Muito foda Um livro muito foda Eu tenho algumas críticas Ao livro dele Mas nada que tipo Tire a nota Dez que eu dou Tá ligado Aham E o cara Eu sempre Ó o Salve Douglas Eu sempre soube que ele Quis fazer um livro Porque ele fazia comic No ensino fundamental Sim De quadrinho Ele me deu Ele me deu o primeiro comic dele Eu tenho que guardar até hoje Cara Eu não escreveria um livro Por si só Porque eu não sou letrado Pra isso E nem pretendo estudar Pra ser letrado pra isso Mas algum dia Se pá Eu pegaria um ghostwriter Pra escrever uma ideia Cara Você já viu a história Daquele Daquele investidor Não é investidor em inglês Mas ele era um Um cara camponês Que ele estudou Tipo até a quarta série Isso tipo Século 16 18 Alguma coisa assim Ah o Warren Buffett Não Ele foi um cara Que ele acabou ficando Um milionário Por conta de ser muito burro Dele É foda Tá lá no No Na academia Do Sam O'Nella Ele fez um vídeo inteiro Sobre esse cara Que ele Ele fazia uns investimentos Que as pessoas indicavam E por muita sorte Dava certo E no fim da vida dele Ele decidiu escrever um livro E cara Esse livro é uma joia Do inglês Porque é inglês quebrado Sem pontuação Sem vírgula Sem espaços Falando umas ideias Muito nada a ver Ele tinha só até a quarta série Ó as ideias Muito legal Pois é E tipo E essa pira aí Tipo não estudar O suficiente Pra fazer um livro Mano é Cara Só faz Tá ligado E a explicação Que ele tinha dado Era porque Poxa Por que eu não vou escrever Vou escrever Não Pois é É o que eu tenho a oferecer Tá ligado Tipo Ele ficou rico Ele conseguiu um cargo político E decidiu Fazer um livro Essa foi a vida dele Da hora pra caralho Eu vou encontrar Mas era Deixa eu até procurar agora Que agora eu fiquei Com 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 Sirico Tico Com Ligma Eu fiquei com Ligma Faz um audiobook Cara Eu achei incrível A capacidade Cara Quando alguém pega Uma pegadinha assim Muito Muito superficial Tipo Ligma Tá ligado Só que leva A pessoa que vai cair A um ponto de estresse Que ela não vai perceber Tá ligado Eu vi um vídeo Que era um cara Aquele primeiro Na apresentação slide Pra namorada Ah meninas que eu troquei Minha namorada por Tá ligado Só que em inglês né É Aí a namorada dele já puta Tá ligado Ele pula assim Primeiro slide No one Aí ela já puta Aí eu sei que tem mais uma coisa Eu pôs no slide Liga uma Aí ela puta Olha pra ele Puta What the fuck Liga Ó esse aqui Timothy Dexter O vídeo tá em inglês tá Mas é muito bom esse vídeo Mas é uma história Hellzone É Hellzone Esse cara existiu mesmo E o O O Salmonella Ele escreve De uma forma bem Escreve não né Ele faz os vídeos Com animação Tá bem fácil Entender Procura alguém na internet Pra betar seu livro Tá aí ó Loiro Pra betar teu livro Ó faz um audiobook também Ali ó É audiobook Ah tá Betar de betatester Eu entendi betar Tipo de Beta e alfa Tá ligado Alguém pra betar O meu Eu entendi betar No sentido de Simpar Tá ligado Ah então Pior que eu também Eu entendi no início De betar Eu sempre amei Foi esse o termo Tipo Ah vou betar Vou simpar Pois é Eu só entendi Que era betar Tipo Beta Quando eu li ali No chat Beta e alfa Do nada Tem os Beta tester E tem os Alpha tester Né E pior que tem os Alpha tester E tem os Sigma tester Né Você é um beta Um alfa Ou um sigma O Pinktria Você gosta de cinema Mano Mano na verdade É Ela deixou bem claro Que é ela Manis Manis Vou guardar isso aqui Falar mano Eu tenho o service É nosso service Aqui Demain Aquele que eu tava jogando Não é um outro Que é dedicado Se quiser entrar e jogar Falar mano Não tem problema não Viu Anúncio do nada Desculpa Eu não sei como tirar anúncio Eu gostaria que desse pra tirar Não teria nada Seu capitalista Acabou Já acabou Já acabou Tá Ó mano Se você gostar desse cinema Procure o Elegante no YouTube Sou eu Tá ligado Ah é O Alexandre é o dono do canal Elegante Dono É o próprio Elegante Ele é o Elegante É Eu sou Eu sou o Elegante Eu não sou o dono do canal Mas eu sou o Elegante Ele é o Elegante Literalmente Ele é o cara que faz os vídeos Elegantes É o canal Elegante De filme Elegante Isso aí Só que sem um S Só não Pula Com dois S É Elegante Ele só foi Quase eu comecei a mandar rima aqui Pô Pô Quase puxou o Kant né mano Quase desci a letra Quase puxou o Kant Kant Oi Kant Oi Mate mate Ei 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 Para 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 Três packs e um Beleza Esse mesmo Pinktree Esse mesmo Pinktree Pinktree Try Eu não sei como que fala É Pinktree É Pinktree Vai virar Pinktree 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 Pô bichão O pai O Alice Vocês fizeram um vídeo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo Ainda não Mas você tá ligado que esse filme é dos caras lá que eu te mostrei aquela vez Do Marshall Club né Tô ligado É Pinktree É Pinktree É Pinktree É que eu te mostrei uma vez um cara dando uns chutes muito loucos no arca a música do Naruto Tô ligado Não é o cara que Aquele cara que fez o mascarado lá no Exatamente No Shang-Chi Ele foi Nossa Eu surtei quando ele foi no Shang-Chi Ela chamou teu canal de bonito hein Obrigado Obrigado O Andy Lee é um dos malucos mais picos no mundo Meu Deus Cara não tem um maluco que eu torço tanto quanto esse O cara é muito esforçado mano Mas é um bagulho muito nichado Você assistiu o Baki Michal? Eu assisti Baki Hanma Baki o campeão Só não assistiu o clássico É não perdoa nada então Michal tá com uma voz molhada hoje É que ele tá fazendo Ele tá fazendo Nheque nheque no microfone Bota o pop filter Bota o pop filter aí mano Eu já tô Pois é Tá jogando O minezinho Nem tô mano Só tô na calma Eu tô no mine aqui sozinho Vontade de bater um paladinho Rapaz agora Era pra eu ter ido dormir uma hora atrás Ah você Queria ter os pulos Vou jogar agora Eu não vou dar pulo nenhum mano Tô na cadeira que vem de boa Eu também vou dar seus jumps aí Cunt Primeiro canal que vez que eu tenho Análise do Poderoso Chefão Aí ó Quem que fez a análise foi você E eu E eu Todos os Poderoso Chefão Foi eu Viu Imagine Pinktrick Você nunca tivesse entrado Nessa live Chamada de Qual que é Mine com os fellas Você nunca descobriu que tem o O cara do Dono do Do canal do Elegante Ou Eu Eu realmente nunca Nunca vou esperar O cara que me reconheceu No Valorante Esse cara Esse cara foi meu Esse foi pra caralho A gente tem o Tsuka aí Que foi um famoso As internet também Um dos maiores gamers do mundo Conhecido também como Saudade de quando O pessoal reconhecia O cabaré da Joana No server de PvP de Ark Ah mas esse aí é eterno Também né mano Pelo amor de Deus Apenas Apenas grandes astros E tava no assistir mais tarde Viu Aí ó É que o Loiro Ele trabalha pro editor Sabe com o canal dele Também faz os vídeos em si O cara faz tudo praticamente Sendo bem sincero Ah já que tamo jogando tudo No ar E aí o Pinktree Eu tenho um canal também Se quiser assistir lá Se chama Oroxinho Um canal no dente Tá ligado Oroxinho Eu tenho um canal Aqui no meu siso Tive que fazer Canal de dente E aí Pinktree O que que você faz Da vida Oroxinho Não Ele tá tirando sarro É sério porra É sério É o Pedro Orox aqui na calma Não O canal dele é Orox 2 Porque o Orox 1 Já foi pego É o meu canal É Orox 2 O Chacoringa O Manifone lá O Chacoringa Eu trabalho numa farmácia E faço faculdade de psicologia Chique Dale É bom que já pode roubar Os remédios ali né mano Pra receitar pros caras Hum Ferramenta encantada É por isso que ela Entrou nessa live mano Tá procurando paciente É já encontrou né Aqui é o manicômio Aqui é o tratamento mano Adoro uns up Dei um remedinho Pra dormir agora Ô Douglas É que eu tô com Eu tô com equipamento Encantado É que eu tava desde as Picareta Picareta encantada Porque ontem Eu fiquei das 6 da manhã Até as 7 jogando E eu dormi 4 horas E eu voltei a jogar De tarde Eu tô até agora Jogando de novo Parece eu Jogando Ark Daí hoje eu vou dormir E vou acordar Tipo Umas 12 da tarde E vou voltar a jogar Porque eu não vou trabalhar Também de novo Ô Pedro Você mandou um tutorial Pra aquele cara Que pediu lá Demine Qual cara Vinicius 13 Ah eu mandei pra ele Vinicius 13 né Meio estranho esse cara Caruso Foda-se Picareta é foda Eu já falei Vinicius 13 Vestindo vermelho Tem alguma coisa aí É PT né PT Petista né Eu não sei vocês Mas eu sou PT mano Desculpa aí Caruso É que eu não tenho dicção Mas Falando sério Vinicius 13 é só o maior Manecrafter de todos É um cara que tem um podcast É Monarch Talks Ele Ah tá Ele é um cara Que faz Vídeo de Mane Faz uns anos já E Pedi pra gente Falar Sério É difícil hein Vou pesquisar Veja Quantos inscritos que ele tá É que a gente é muito divertido Sabe A gente é muito brincalhão A gente é muito irônico Você não iria entender Pink Tree Você não sabe como é que é E Caruso também Chegou Caruso né cara Tem que conversar com o cara também Ele mandou Não conversar com ninguém mano Ah tá bom então Ele mandou só Caruso Foda-se Picareta é foda E me deu o follow Obrigado mano Não ele falou Picareta é foda Picareta Mude adolescente Tiktok ativado Vou pesquisar Mude adolescente Tiktok ativado Caruso O que é essa cara Ah ele tá com 6 milhões agora Live É foda Esse famoso Que que é isso O cara tirando sarro né Que isso Eu falei Chega Chega uma e meia da manhã Tá todo mundo com o cérebro derretido Já virou uma sopa Tô uma e meia ainda Desde quando você chegava E meia da manhã foi isso Ah Eu tô com o cérebro derretido Que eu dormi pouco E tomei um monstro Então eu tô acordado forçadamente Vou botar pra ver Infelizmente eu tô com o cérebro derretido Porque eu acabei nascendo Acordei Nasci né Bem vindo ao mundo Minha mãe me derrubou no chão Literalmente Me derrubou da cama de cabeça Meu nome Meu apelido é Cabeça de caçapa Por causa disso Desde então Michel Você tem uma cama de cabeça Uma cama Uma cama de cabeça Ela te derrubou da cama de cabeça Ela se jogou Te derrubou da cama Ela se jogou de cabeça No fim de candle Vou dormir lá Pras 11 da manhã hoje É isso mano É isso Não nem dorme Já Como é que chama Emenda com o almoço Já embala o beck Ui Embala o beck Faz Eles foram ligeiro Pegou o beck inteiro Pra assistir Até comi o que sobrou Não Tava aberto Nem embolei Ele fumou embalagem né Você tem que embalar os beck agora Não é embalagem do papel Da seda O michel Eu Caralho O beck Paladins Não Jamais Jamais Nenhum dia da sua vida Viado Eu mesmo Nossa Esse cara mandou um viado em rosto Viado Viado Você é um viado Sucre 3 packs Beleza 1 Peguei isso 2 O michel 3 Eu não conheço nenhum michel Na internet Eu não me chamo michel O elegante Tá em live Não por nada O elegante Oi Que susto Meu parceiro O pre Pergunta 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 Semi sério Você já tiveram uma pessoa Que vocês conheceram Que ela Pedia explicitamente Pra chamarem ela Pelo nick De jogo dela Não Tipo Por favor Não Me chame Só pro meu nick Não Não é pra me chamar Tipo de De paulo Pra você me chamar De Gamer ninja Wolf 14 Sabe Já tiveram algum amigo assim Uma vez tinha um cara Tava jogando Minecraft Com ele mano Tinha um Uma máscara Assim na cabeça Branca Com dois x Nos olhos Perguntei Qual que é o teu nome Ele falou assim Meu nome é Pedro Mas você pode chamar de Monster What should I feel Creatures right here Looking through The windows Cara Não Mas isso nunca aconteceu Comigo Sim Conheci Pior que não Aí eu mando ele Tomar no cu E pegar a mão dele Monster Monster A mão dele Pedro Você tem certeza Que foi a mão dele Que ela pegou Bah agora não sei né Aí fica pra Pink Tree A conhecedora da verdade né Se foi na mão Ou se foi no No pé dele né Porque ele pode Todo mundo me chama De capitão Não sei porquê Eu chamo de Douglas né Eu chamo você De De Dambussan Ou de Doug Ou de Doug Doug Lembra que você não gostava De Doug Eu tô obrigada Pior que você é sortudo Nossa o Vizio não sabe ler Não sei O Vizio não O Vizio tem alguns Foram isso com leitura Ela Peguei a mãe dele Dá uma mão Puta que pariu Você percebeu Você percebeu Que eu não falei nada Porque eu não sou pai De ninguém né Eu não sei ler mesmo Desculpa Cala a boca Pelo amor de Deus Eu tô fazendo Live da Twitch Porque eu não sei ler né Você é foda Você gosta Justamente né Vou virar streamer Vou ganhar dinheiro na internet Você Ok Ok Jogar um paladins Eu não falei nada Eu não joguei nada Eu ouvi alguém falar paladins Eu não falei Eu não sei Nenhum Felipe Neto é analfabeto Eu acho que não Acho que o Felipe Neto Ele tem síndrome De ser muito rico Isso sim Só tem síndrome De ser mais demais Síndrome de No Pusses Isso que ele tem No Pusses A doença que mais afeta Os homens No Pusses Essa é a doença mais Essa mata Essa é a doença que mata Essa disse que é É longa e dolorosa Mandei um dolorosa Melhor exemplo Falei errado Falei certo São as graças Nem assim Nem assim Nem errada Eu não consigo ler Olha o Lula Melhor exemplo Nop Sudid O que que significa Nop Sudid Nop Sudid Parece qualquer coisa Com o Did Lá Nop Sudid Parece nome de remédio Cara Fiquei tão triste Não sei Na verdade Não liguei muito Não sei Panguei Apanguei Viu? Não Nem acertou No cara Erra Panguei Panguei O famoso Panguei Ele apaguei Por algum motivo Panguei é perigoso Nossa senhora Já dizia Adamares Né cara Esses planos sexuales Vão comer Nascimento Poxa Ai Bate o dedo no microfone Não sei Ela falou que tem que cuidar Com esses planos sexuales Que daqui a pouco Eles estão comendo cachorro Criança Macaco Olha o macaco Lontra Meu Deus do céu Não coma nada Que não seja Lontra É Eu sei que essa frase Parece que tá um pouco errada Mas não coma nada Quando tu já morto Pelo amor de Deus Macaco Como assim Não coma nada Que não esteja morto Eu vim ver o macaco Olha o macaco Quer dizer Não coma Não coma nenhum animal Não coma nenhum animal Que não esteja morto Não 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 Você falou Não coma nada Que não Esteja morto Ou seja Como tudo Que estiver morto Mas é Mas é É isso Você quer comer Uma galinha viva Eu não quero Uma galinha viva Ah o Bolsonaro comeu Monster Vixe Vixe Eu acho que ele comeu De outro modo Não foi no modo É Ele não fez uma galinhada Ele não fez Acho que ele não fez uma sopa Não fez um nugget Ele não fez um galeto Nunca vi Nunca vi O Lula ter uma air fryer Também né Onde é que frase foi Eu nunca vi também Pinky Tree Você tem uma air fryer Looking through The window Você mano Vocês ficam em cal aberto Como estão em live Acho que sim E o perigo E o perigo Vixe O perigo O perigo O perigo O perigo O perigo de entrar aqui na cal E falar É Monarca Pior que monarca Virou um termo né Meu gato derrubou Minha air fryer Air fryer Fica colocando O gato dentro da air fryer Não sei escrever B Tem que fazer um tilap No air fryer O gato vai lá pegar né Não tá louco Você acha que o lugar De gato é no air fryer A próxima pessoa Que falar que tem Uma air fryer funcional Eu caso com ela hein O lugar de gato É sanduíche A minha air fryer Ela pode não ser Mais bonito do mundo Hoje em dia cara Mas ela é funcional Faz anos cara Quer casar? Putz É um nerda não cara Tá bom então né Os de verdade A gente sabe quem é Os de verdade Caso que a gente tem Os de verdade Caso que a gente tem Air fryer Mas tu na hora Eu compro uma nova Já tá muito feio A minha air fryer Air fryer Essa é foda Essa é um perigo Air fryer Air fryer Air fryer Isso da madeira Mano Eu tô tirando A casca dela Eu faço esse esqueminha Pra tirar mais rápido Air fryer Não é tipo É a madeira sem casca Essa aqui ó Deus do céu Eu tenho que usar Um machado pra tirar Eu tô só Tirar? É pra tirar Que? Ah Ah eu tenho Cidro Sampaio Acorda Podrinho Deixa eu ler o chat Não mano Beleza Se explique Pra eu poder me explicar Nossa Tô derretendo Fazendo live Peraí Que que é isso Não consigo nem conversar Direito Não sei Sei que eu vou baixar Todos os Forza Horizon Pra mim agora Caralho Não sei Até o 5 É que eu não tenho Assinatura Mas tem que Piratear né Caralho Comprar Comprar Peraí Eu vou ali na rua Por que que você vai na rua O que que você vai fazer Minha Mas Supressor Deixa ela Não Não sei Peraí Eu vou ali na rua Tipo Que mudança de comportamento Ela tá indo ver live Porra Deixa eu ver a live na rua É pô Uma fresquinha Sentando no meio fio Ver uma live Nossa cara Sentando na beiradinha Do Rio de Tietê Você já viram Aquela live lá Do cara Que ficou em live No meio da rua Ter se soltado Eu vi mas não lembro Durou aqui 10 minutos Vou fumar maconha Não Ele ficou horas lá Ficou horas Tá certo ou sei Certo Tá certo Ele implementa live Até se soltado Ele comemora O que ele era soltado Mas Mas e o cara Que roubou o celular Fazendo live Ele continuou a live Ou ele tirou Não Eu Era uma Tipo assim A câmera tava posicionada Mirada pra ele Como se fosse lá Em cima do posto Uma coisa assim Ah Nossa Lembrei Lembrei Eu já vi isso aí Lembrei Agora eu lembrei Ó Alguém passou com a bota Que tirou a água Aqui do Da farm Velho Caralho Essa bota é foda Bota que tira a água Da farm E vai pão de água Então a bota Toma Aquele cara da live De como traficar Sem surpresa E ele sendo preso Depois É tipo isso Eu Eu vi um vídeo O cara mais assarado Do mundo O cara Pô Certo Ficou horas Esperando o cara Pegar o carro Tá ligado Horas Deitado No banco de trás Do carro Do cara Quando o cara Pegou o carro Foi sair Ele esperou Um tempão Ainda Parar no semáforo Uma coisa assim Aí quando o cara Parou no semáforo Ele levantou O banco de trás Igual a calça Do Michael Pegando o carro Pegando de volta O carro do Franklin No GTA 5 Tá ligado Quando o cara Finalmente O cara finalmente Levantou Pra soltar o cara Botar na cabeça Tinha uma viatura Atrás O cara do cara Sim Caruso Eu faço vídeo Pro YouTube O link Tá no chat Mas posso te mandar Caso você queira Eu mando Eu mando Peraí Como que ele Perguntou isso Sem saber nada Essa questão Mísio Você tá fazendo Uma live Seu filho da puta Ah tá Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eu tá fazendo live E ter um canal Do YouTube É realmente Nossa Bom Essa menina É um puro Talento Caruso Foda-se Tá aí o maior canal Do YouTube Que você vai assistir Otsuka vai virar Meu mod Daqui a pouco Essa menina Não sei como é que Não vira ainda Não tô descendo Joga a mãozinha Pro alto Será que é porque Eu vejo Eu vejo todas as lives Compro todas as hidratações Sou inscrito Não Michel Não é porque Eu não sei Deixar você como mod É porque eu não quero Só pra você saber Ah Tudo bem Tudo bem Não é Na vida Os verdadeiros São aqueles que te levam Para lugares que você não conhece Ah Minha cama você já conhece Então eu não levo de novo Exatamente Por isso que eu tô falando Lugares que não conhece Eita Ratinho Rapaz Rapaz Vixe É Ô potranca É Já viram o vídeo Já viram o vídeo Do cara que faz A sonoplastia Do ratinho Ah Eu ouvi Só disso É Que é tudo É tudo sujo O botão de Fazer o Rapaz O botão dele é tudo sujo Que foi As bordinhas Tudo sujo O botão dele Tá tudo sujo Piazada Fui lá Olhar Que nojo Que nojo Cara Eu tava vendo Um podcast Cara Do Do balestrinho O músico E o cariano E no flow Cara Eu nunca vi alguém Dar uma resposta Tão rápido Que é uma farm Pra tu postar No youtube Man Eu não sei Que tipo de farm Se for de maconha Ou que era Eu não sei Que contexto Cara Que o Que o Balestrinho Falou que o O cu do cariano Era peludo Aí o cariano Falei assim Ah é Como é que você sabe Eu tava vendo pra ver Aí ele falou assim Lógico Deixei cheio de pelo ar Essa foi a resposta Mais rápida Que eu já Estou sendo Combinado Essa porra Ou vivido Minha O homem prova A heterossexualidade Dele Todo dia Ai ai 33 Eu respiro Eu respiro completamente Todas as coisas A bandeira LGBTQIA Mas eu acho muito Graçado Você ter o Geno neutro Não pelo Bão em si Mas quando alguém Mandou tipo assim Ah Pode mandar A forma pra mim Caruso Que se eu curtir Ela eu posso No youtube Quando alguém Mostra aí Se tem Geno neutro Outro O outro cara Responde Ser Geno Geno Gasoso Eu não tive Que ir Desculpa Pois é Tem o Geno Gasoso Tem o Líquido Qual que é o Sólido É o Hetero Sim Tem o Líquido É o Hetero De homem Eu sou Homem Eu sou Eu vou Começar Me chamaram Para RPG As 1h40 Da manhã Vai lá Caralho É isso Mano Oxe É uma farm Debesidiana Só que Todas as Que tem No youtube Não é 100% Automática Na duradoura Eu consegui Fazer uma Que é Oxe Essa menina É um Puro Caralho E ela Minera sozinho Vai ter que Minerar Mas como que faz Pois é Como que faz Agora eu fiquei Curioso Como diz Quem é curioso Tem o Cucumido E eu Tô aqui Caruso Te fala uma coisa Só uma vez na vida Finge que eu sou teu amigo Caruso É Em 1974 Existiu um homem Tu é? Sim E um dia ele tava Andando pelas ruas de Londres Quando ele atravessou uma ponte E do outro lado dessa ponte Vai Ler Por favor Presta atenção aí Na história Cara Eu tô pensando Que era mais Do outro lado da ponte O que mano? Outro homem Vestido como? De preto Era um homem alto Magro Com chapéu branco Não combinava nada Nada Ofendendo a lei Maria da moda Foi aí que surgiu ela Inclusive Exatamente Por quê? Porque eu não dei o quê? Da moda Não dei Exatamente Da moda Maria Da moda Maria E ele chegou Chegou Foi começar a atravessar a ponte Pra chegar até o encontro Sabe o que ele disse? O que ele disse Pedro? Ele disse Eu posso não ser o homem Mais chique Que existe no momento Mas eu sou aquele Que te garante O verdadeiro amor Não aquele Que os divinos Que nos olham Lá do céu vejam Mas aquele que vem Do coração humano Que vem da própria alma Dentro de sua índole Ele falou isso Pra quem Alexandre? Caralho Não Agora eu É pra quem? Pra quem Michel? Pra quem Douglas? Douglas? Pra quem ele falou? Eu tenho Eu tenho a Radim Eu tenho a Radim Isso pode mostrar Me manda Um sussurro Lá no chat Do Twitch Um whisper Um mensagem Que agora eu tô Ele falou isso Pro seu companheiro Aquele que acompanhava ele Nas noites mais frias E nos dias mais calorosos Seu companheiro de viagem Aquele que ele Carrega numa coleira Ele carrega numa coleira É o pombo Ricardo Terceiro Qual é a aparência Dele mesmo É um homem alto Magro Não Do pombo Do pombo? Qual é a aparência Do pombo Do homem alto? Ele é um furry É um homem alto Basicamente Um pombo furry Ó Como que um pombo Como que um pombo Como que um pombo Pode ser furry Se ele tem pena Não tem pelo Pumbo alto Ah pena inglês Pena tem o erro É feather Desse pombo de pé Não Pombo homem Esse pombo de pé O pombo fica sempre de pé Imagina um pombo Com dois pés 43 Vixe mas é muito grande 43 é mais que 4 já Dá uns dois pombo Mais ou menos É 10 vezes mais Mais 3 Nossa Peirirão Pé Obrigado pela raid Nossa Tá todo mundo Chegando agora Ai Chegou até doer Chegou até doer Muita gente entrando A gente chegou É Meu coração Não aguenta tanta gente Nossa Os caras vão chegar aqui Que a gente derreter No cérebro Que vergonha Ah na minha cama Você não tem essa vergonha Ah claro que não né Invasão de um membro da Que susto Pereira O Pereira Eu tava fazendo live do que mano Eu falo dos pés Eu falo do pombo Chegaram os pé Chegaram os pé de pombo Pereirão P Está fazendo uma raid Com um grupo de 5 pessoas Olha o Oeirão Você vai ter ali Sempre Eu tô aprendendo É recente essa parte Como que eu faço Pra entrar no canal do cara Pra poder dar follow A partir da Você entrar no canal do cara Você entrar nesse link Que eu vou mandar agora No chat O cara vai mandar O cara vai mandar Troja ainda Porra Não Pode Pode clicar Confia em mim Não vai ligar Tua câmera Esse é o mesmo link Que vai ter Vai ter concedido Escote Nitro É esse né Ah mano Nossa Pereirão pé mano Ou grande Ou único Olha o cara Tem barba e óculos Olha que bonitão Deixa eu lá ver Deixa eu dar um follow Pro canal dele Caralho Bonitão mesmo Parece teu pai Um pouco assim Esse menino É um puro Talento Descendo Deixa eu ver Do que ele tá fazendo Live Olha Pior que o cara Parece meu pai Mano Mano Oxe Corre Olha Ah tô sendo hosteado No canal dele Ó que bonitão Vai ter até tiktok Procura aí no tiktok Pereirão pé Ah o cara O cara faz RP Mano O cara Tá dancindo Tiktok Morão Sábado Obrigado Caruso A gente vai ver Isso amanhã Pode ser Que daí eu Não vou estar Com o cérebro derretido Eu quero terminar A casinha hoje Também There is A mouse Ô pereirão Pergunta séria Você veio pelo Pelos 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 Stream Holics Os Viciados em Stream lá Vou ver se o cara Responde Também Corso de brincaholics Não Eu tô achando Que esse pereirão Penta Criando nada Com nada Ih será Será Tá burrando o poder Vem aqui Jogou tiktok Na cara da gente E foi morto Ele tá olhando pra gente Achando que Isso aqui é circo Isso aqui é pão E mel Brincadeira Eu pensei Que ele ia ser O pai Que eu nunca tive Que eu tenho O pai que eu nunca tive Que eu tenho Nunca tive o pai Que eu tenho Não Ele é o pai Que eu nunca tive Que eu tenho É diferente Eu tenho um pai Só que ele é o pai Que eu nunca tive Isso Que eu tenho Nossa Se você nunca teve Ele não pode ser um pai Que você tem Não Mas eu tenho um pai Que eu nunca tive Que é tipo ele Só que a diferença Que eu tenho Mas se você tem Se você tem ele Como que você vai ter Chego Eu nunca tive Ah É isso aí Einstein nos explicou Né O problema é meu Pai é meu Mas é Inclusive É só no pai Cara Achei engraçado Que desde que eu comecei A trabalhar Com a edição de vídeo Eu falei Pai Tem chance De algum dia Eu trabalhar Pra empresa gringa Ganhar em dólar Beleza Sempre falei Desde que eu comecei O pai assim Não filho Vi no facebook Essas coisas que você faz Tem empresa de fora Contratando pra ganhar em dólar Ó filho Novidade Você tá perdendo A oportunidade Eu sou um bobão Que tá louco É que eu tô perdendo Essas coisas Peraí 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 Espruce Trapdoor Vestiu 21 Não é pra continuar Eu tava prestando Isso aqui Que fofo Seu pai Não é meu pai Não Ele é tipo O pai Que eu nunca tive Só que é meu pai Ele parece meu pai Mas eu nunca tive ele É isso aí Eu sei Você tem Ah Tô me explicando de graça aqui Então acho que a gente Encontrou o pai né mano É pois é Eu acho que ela tava falando Do pai do loiro Não por nada Ah do pai do menino Que dita Achei essa tua atitude Muito egocêntrica mano É Nossa O mundo não gira tua volta Tá ligado Poucas ideias Desculpa aí Como eu digo né Eu cringei agora Não vai ter jeito Cringei Cometi um crime Se podia abrir esse teu mundo Mostrar as casinhas Pra nós com shader né Esse teu mundo não Esse mundo Mostrar as coisas Pra nós com shader Eu vou mostrar lá então Eu vou assistir Carai tem muita gente Assistir lá Valeu meu querido Se cuide Mano tem uma menina Como assim tem uma menina Você no caso Mano Como que é o nome O nome Daquele Daquela figura É Que se olhou no espelho Até se apaixonar Eu No caso Eu precisei olhar Ficar um segundo Esse sou eu de manhã É narcismo Isso Narcisista Eu sempre confundo ele com o Icaro Que voa demais Dá pra confundir ele com o Hermes e Renato Não consegui Desculpa Deixa eu voltar pro início do mundo lá primeiro Hermes e Renato Hermes e Renato Tô voando Tô voando Tô alto Essa Essa me pegou Surpresca Essa também Me pegou Surpresca Eu vou ativar até a câmera Cinematográfica Aqui pra poder mostrar As casinhas Caralho Aparece muito Aparece muito Um vídeo do Youtube Né Manoli Passando pelo meio Das casinhas As casinhas ficando Grande no canto E pequeno Eu conheci aqui A minha experiência No Minecraft começou Comecei a construir Então Um homem Vem até mim E disse Aí ó Aí ó Tudo mudou Quando estava Peregrinando Pelo Minecraft E um homem sábio Chegou Pertinho E disse Um homem sábio Vem até mim E disse Esse homem Era sábio Demais E Time 7-9 Que porra de time É esse Time gringo Pô Não sabia O que é o futebol Não é o Grêmio Não é o Grêmio Eu não gostei Como é que isso afeta o Grêmio As casinhas Desertam Muito bonitinhas Eu não sei Vai Eu não sei Mas veio uma coisa fake ali Que não tem árvore no deserto Até onde eu sei Ô cara Do amor de Deus Tá achando que você tá no esmulho Aqui Tá achando que isso aqui é Twitch Karaokê Como é que era o karaokê da Twitch? Twitch sing Twitch sing? Não é tudo difícil de lembrar assim Cara Realmente Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube aqui Eu vou cortar o VOD depois E mostrar as casinhas Ó Tá começando o famoso Fá, 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 fá Lá, galerinha Beleza Nossa Tem 10 pessoas assistindo A gente derreter o cérebro Vé Ó Pelo de segunda Minha Twitch tem 12 Doentes Graçados Mental Vendo essa live Ah Que tem 2 bot É Tem o Alexandre É Tem o Alexandre Não, calma Que? Como assim? Ih, exicou, cara Os agora tem 11 12 Puts Ruco Ó, e é meu quarto Essa planta ali Eu uso pra fumar É maconha Esse pepino do maior Eu deixo ele bem ralhadinho Põe no meio de um papel A4 Acendo no fogão Papel A4 Ah Ih, por que papel A4 Não papel A3, hein? Porque A3 é muito grande, né? Pelo amor de Deus Eu gosto de Permanecer com pelo menos um pulmão Imagina Já vai 30 por dia Imagina 30 no papel A3 Papel A4 Uma das atuações Mais cringidas da carreira Do Johnny Depp Caixa de tchau Qual? Essa que tô editando aqui Do Secret Window Você ia falar O final do filme é basicamente Ele falando com ele mesmo, tá ligado? É meio Bem que nem Eu achei muito legal isso aqui, cara Que eu fiz Dividir duas áreas Pra fazer armas Beleza, narcisista É, narcisista Egocêntrico Fudido Vou fechar a live, véi Eu também achei muito legal Isso ali que você fez Uma igreja Deixa eu ver essas aqui Fica bonito de noite Não fica Ah, poxa É bonitão Parece que é a igreja Do meio do verão Meu doce coração Ele é um arroceiro Igreja mal assombrada Pois é E nem fiz com o conceito De ser uma igreja Era só pra ser uma construção Que usa duas cores Esse branquinho E cinza Senhor, ele dirige Ele pilota, aliás Uma máquina velha As torres 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 Não decorei isso aqui Tava com preguiça No dia As torres As torres Parece que eu já mostrei Pra vocês, né Nossa, que os shaders Ficam bonitos Cara, shaders Deixa qualquer coisa Bonita Não tem como Cara, sabe o que é foda Tem muita gente que fala Você anda com os shaders ligados Então, Pedro Eu tô Eu tô Sempre que cheio desligado Legado Tem muita gente que fala Que não gosta de Srs. Anéis Porque é muito longo, cara Só que eu acho isso Uma puta injustiça Porque a desvantagem De um filme ser longo É porque ele Para de ficar cativante Em alguma parte E Srs. Anéis É os únicos Três filmes Que não param De ficar cativante Em parte nenhuma, cara É verdade, mano Você até tem que fazer Um esforço Pra assistir Mas é cativante 100% Sabe o que é, Alexandre? É o que eu acho Que as pessoas Agora na internet atual Tem aquele negócio De que As pessoas Não estão preparadas É É que É que É que Senhor dos Anéis Você tem que ser Um nerd geek De verdade Para poder assistir Senhor dos Anéis Como nós somos, né Você fala que eu nunca Sendo Palavras na minha boca Palavras na minha boca É Eu nunca assisti Senhor dos Anéis Pelo amor de Deus Não vem com esses Negócios nerd Pra mim Olha, esse aqui É uma taverna Que eu fiz Eu concordo, mano Inclusive acho que Senhor dos Anéis É meio cringe Meio blue pill Tolkien na hora Tava meio Norm Quando ele escreveu Norm Norm Ó, Pink Tribal É da verdade Senhor dos Anéis É chato É bom, mas é chato Banido A partir disso Eu desenvolvi O meu comentário atual Sei lá, cara Eu não tenho mais Vontade É verdade A Pink ia falar De uma menina Até agora Não falou Pois é Não quero mais saber Eu acho que é chato Não quero mais saber Vai apresentar Uma menina Pra gente Ela morreu Sai fora Sai fora Eu sou casado Porra Pois é Vou mostrar Tinha esquecido Gente de porrada Se falar o primeiro nome Nós vamos sair no soco Se falar o segundo Então Meu Deus Nossa Ó que bonito Que fica no desencantamento Ela brilha as pontinhas Caralho Brilha a pontinha Meu Meu Suicido Ah E o Deixa eu pegar aqui O Afogado Ele brilha também Já escreve Um O Meu Chumpe Caralho Que da hora Da hora Agora Adoro demais Deixa eu ir Pra um lugar esse custo. W W13. Obrigado pelo follow, cara. Obrigado, companheiro. Petista, caralho. Olha, ele brilha. Você põe no Pacífico, não? Olha, até com uma bússola na mão. Ai, onde que fica o Grampis? O Grampu? O Grampis? O novo tesouro. Olha que fica o último pedaço. Tinha esquecido. Mais petista? Pois é, tem bastante petista hoje em dia. Hoje em dia? Não há 10, né, mano? Complicado os petistas. Não há 10. Qual foi? Qual foi? Triste de a gente fazer as piadas que a gente faz, tipo, entre amigos, e chega uma pessoa que não conhece e faz a piada, é que os caras ficam tristes, mano. Petista é quem gosta de peito, é isso, é quem gosta de peito. Tem o budista que... Essa foi profunda, cara. Tem o budista, quem gosta de bunda, né? E tem o... Tem o bucetista, né? Esse aí eu nunca ia falar, né, cara? Esse aí ele gosta de... E me deixa longe os cruzistas, né, cara? E os pintores? Os pintistas são os caras mais snoggers. Os pintores estão de boa, cara. Os pintados, cara. Rapaz. Que horror, né? Ó, falando coisas chulas aí. Eu não concordo com nada que foi dito, hein? Eu não concordo com nada que foi dito, hein? Eu não concordo com nada. É, na época da época eu concordo, né? Eu achei... Eu achei engraçado mesmo, tem um pouco vulcanhoso, cara. Eu falei alguma coisa muito leve ontem, tipo, sei lá, buceta. O Samuel... Nossa, ali, que chulo. Meu Deus do céu. Não vou lhe falar nada lá da princesa, que já te ouvi. Eu vou falar, cara. É muito chato quando ele faz isso, cara. Eu fico muito puto. Ai, não sei o quê. Vamos combinar, senhores. Que é pra vocês que fizeram isso. Vamos repreender ele, cara. Vamos dizer... Fala, ô, ô, Samuel. Que isso, a gente tá marcando uma rebelião pra diminuir o Samuel, porra. O cara sofre todo dia da vida dele, né? Reunião de represália do Samuel. Eu tô marcando um contra-ataque, que é o ataque dele, cara, entendeu? É uma preventiva. Não, eu concordo com o teu contra-ataque, mano. Agora eu gostei. Tadinho, gente. É que você não conhece Samuel Pink 3. É, porque você não convive com Samuel Pink 3. Vamos largar a Pink 3 e o Samuel. Meia hora em calma. Nossa, meia hora, velho. A gente tem que colocar um tema. Tem que colocar algum tema, tá ligado? Tipo, qualquer semelhador. Música, música. Não, pode ser até um tema que o Samuel não domine, tá ligado? Que deve ser mais legal ainda. Ó, minha mansão de bruxa abandonada aqui. Deixa eu pegar e deixar de noite aqui, velho. Caralho, é uma mansão de bruxa, velho. Lorde, He Writes. Hello. Que linguagem chulo. Aí, que mara bruxa de blé. É aqui mesmo que ela mora. Bruxo de boob. Ah, bruxo de boob. Acho que eu falei uma coisinha aí que tem a ver com aquela outra coisa lá, mano. Sabe aquela coisa lá? Não, pelo amor de Deus. Não me vou com essas coisas aí, mano. Acho que eu nunca vou parar de gostar de mostrar o mundo, cara. É bonito mostrar o teu progresso. Pogresso. Também é bonito esse. É engraçado que quando coloca de noite eu paro de enxergar automaticamente. Ah, legal. Deixa eu deixar de dia aí. O pessoal tem que usar... O pessoal tem que usar vidro na frente do olho, é foda. Eu tô com o vidro na frente do meu olho e ele está em chamas nesse exato momento, mano. Eu estou cego na frente do computador. Não, eu tô sentindo como se eu tivesse levado... Como se o meu olho tivesse sido minerado pelo Vizia ainda. Todo mundo sabe que a mineração do Vizia é uma das mais perigosas que tem. Vixe, eu não minero nada, hein? Ô, ei, ô. Sai fora, hein, ô. Sai fora e a minha cavernidade... Ô, Caruso, não faz bullying comigo. Pogredindo. Deixa eu... Não... É analfabeto... Você é pogredindo. É, é, é... É analfabeto... Eles... É... Não sei também. É analfabeto... Depois você erra primeiro, assim, já tem que desistir, tá ligado? É analfabeto, não gostam. Fala certo, não gostam. Ah, não vou conversar mais também, vou fazer língua de sinais agora. Quero ver se vocês gostar da live, que vão fazer língua de sinais aqui pra mim mesmo. Ó, essa aqui é casa indivídua. Eu ia fazer língua é língua com você ainda. É, ia fazer... Reclamar é língua é língua, dê. Beijo na boca, direto. É coisa do passado. A moda agora é... Namorar. Aqui é casinha de virgem pra ferreira e pra... Cara que faz arma. Ó, que bonito. Armeiro? É, parmeiro. Ó, porque tem... Tem a... Pô, marmeiro não é o seu do BTS? Tem as quatro... Coisas de construir, né? Ele tem os dois quartinhos deles aqui, ó. Pau. E o quartinho aqui em cima. Pau. Tudo bem, Invisi. 6,6 da proporção com mais de 15 anos são semi-analfabetas. Então não sei se tá só. Obrigado. É sério isso, ô PicTrick? Esse é um dado... Verídico que você tirou do Datafolha, mano? Ah, se é verdade, não sei, né? Mas... Ah, mano. Quem que... Então fale quem são essas seis pessoas que são analfabetas aí, então. É um dado verídico. Eu tenho um saco cheio de dado verídico aqui também, mano. Fiz um trabalho disso esses dias. Essa frase ficou meio nóguer. Você tem dado todo dia? Tem um dado em casa, né, mano? É, mano. Fala seis pessoas aí, se não é a melhor dos fatos. Seis pessoas. É, são só seis pessoas, né? Seis por... Seis por cento. Se você conhece pelo menos cem pessoas, precisa contar seis de vocês delas. Gay. Que tem mais de quinze anos e são analfabetos, mano. Se você não conseguir falar, caiu por terra. Esse 0,6 seria uma pessoa semi-analfabeta? Ah, não, porque já é semi-analfabeto. Caralho, é um semi-analfabeto, então. Não, mas tem semi-analfabeto e tem analfabeto. Ah, essa igreja que ela existe na vida real, então. É o bazinho em uma outra igreja. Não existe essa igreja. É a matriz. É a matriz, mano. Mano, esse efeito de pedra aqui não existe, né, cara? Tá louco, sai fora. Onde que tem igreja quadrada assim, bobo? Tem igreja quadrada de tijolos. Isso não existe, pelo menos. Eu queria que cheguei dessa fã, sim. E olha, e dá fonserina ainda. E olha, sai fora. Não, não é... Que é de ósseo. Gifnora, eu não sei. Se o meu analfabeto é o analfabeto funcional. Agora eu não entendi. Eu não entendi, não, cara. Tô rindo pra só pra... Nossa, eu tô derretendo, velho. Vocês já com... Cara, eu não acredito direito. O conceito de analfabeto funcional, tá ligado? Porque ele funciona. Então, por que é o analfabeto, mano? Vocês já conheceram alguém que fez parte do estudo do Datafodas? Como seria um analfabeto não funcional? Ele é um cara letrado? É, pois é. Pô, essa casinha que ela tem história, cara. Eu fiz ela quando a gente entrou no curso de 10. Aí, o Alexandre... Aham, eu tava... No dia que a gente entrou, eu tava fazendo. Nem fudendo, isso aqui faz parte do meu coraçãozinho aqui. É, funciona errado. Fosse pra tudo dar certo, o Brasil não tava do jeito que tá, né? Ó, pessoal, sabe uma coisa que eu já sabia, mas eu esqueci por questão de meu cérebro me proteger? Aí eu relembrei esse dia, mano. Quem investe dinheiro em CDB, LCI, essas coisas assim, tem que pagar em imposto de renda, mano. Até que eles não me acham, eu não pago. Como é que é? É que eu já investi em coisa que tem que pagar em imposto de renda, tá ligado? LCI, CDB, tem dinheiro investido lá. E tem que pagar em imposto de renda, tá ligado? Don't let. E eu não... Não, Natal, os caras me acharem, mano. O analfabeto funcional funciona, mas é quebrado. Aquele negócio de crédito que você me pediu pra investir pra poder colocar no Game Pass também, é? Paga em imposto de renda. Ah, acontece. Eu já pago em imposto de renda de qualquer forma, então? Não, tipo lá, cara. Se não for um valor, cara, minimamente significativo pro governo, vai ser arquivado se por algum motivo entrar em processo isso. E você pode pagar, sei lá, 10 anos depois, pode pagar. Porque, sei lá, o tanto que eu investi lá, ah, deve ter, sei lá, no máximo uns 200 reais de posento pra pagar, tá ligado? No máximo, estourando, daço, daço, daço. Vixi, uma pena que eu não vou pagar, né? Então... Governo, pague. Meus amigos, pelo amor de Deus, CDB, você tem que investir em um Correio de Cavalo, um Brilho de Hamster... Ô, Damaral, vou contar um negócio feito, tá ligado? Nossa, 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 nossa. A Pink Trilla, ela quebrou o código, cara. Ela resgatou destacar mensagem pra pedir pra beber água. Agora tem que ela beber, velho. Ah, eu não queria levantar, velho. Caralho, esse grito eu senti no fundo da minha alma, mano. Nossa, vamos lá então, né? Tô indo lá pegar. Eu até esqueci o que eu ia falar, mano. Pô, enquanto eu visita aí, nós podia contar uma história, né, mano? Não, cara, lembra daquela vez, mano? Perto, pior que eu não consigo puxar nada durante essa parte. Puxo, ó, ó, 3, 2, 1, puxou. Ah, e você desonrou, né? Pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Faz novo, faz novo, faz novo. 3, 2, 1. Pia, lembra que aquela vez que a gente foi treinar, de boa, quando a gente voltou do treino, tinha soltado o teu doc. Porra, aquela vez foi foda. Mano, eu lembro que eu limpei aquele dia o meu negócio que tinha sido roubado escutando Death's Life, mano, do Frank Sinatra. E depois escutei Smile, tá ligado? Boca a boca? Literalmente coringando. É, coringando. Ah, não, boboca. Chegou, você ficou um tempo assim na porta, catatônico. Ah, eu fiquei, não, eu não fiquei catatônico. Eu fiquei olhando o lixo virado, fiquei pensando, caralho. Foi catatônico. É, mó buzão, eu virei o lixo. Ó, eu vou tirar uma foto do copo d'água do lado do monstro que eu tava tomando pra provar que eu tomei água, tá? E eu vou colocar na live pra vocês verem. Eu aviso e não sabe, né, mano. É, eu não sei ler. Ela mandou boboca ali, boca a boca ali. Ah, você tá pensando em outras coisas aí, pelo amor de Deus. Ah, me deixa, tô quase 30 horas acordado. Cara, parabéns. Cara, eu esqueci o que que eu ia, mano. Eu ia falar uma coisa legal, mano. Não sei se eu fiz acreditar. BDB, investimento, uma porrazinha. Correio de hamster, eu tinha falado brigo de inseto. Isso, cara. Puta. Brigo de inseto? Não fosse brigo de inseto? Cara, eu descobri um negócio que dá pra ganhar muito dinheiro, cara. E dá pra perder também. Apostar em cavalo. Então, cara, apostar em valorante, mano. Cara, dá um dinheiro absurdo apostar em valorante, cara. É igual apostar em CS. Você vai lá, você fala assim, a loja vai ganhar. Aí é óbvio que a loja vai ganhar, então você ganha pouco. Você vai ganhar, sei lá, um real. Só que você fala assim, a loja vai ganhar. Ah, peraí, eu vou lá colocar a imagem. E o ASP, pra você ser MVP, tipo, faz específico. Cara, você ganha, tipo, você bota cem reais e ganha novecentos, tá ligado, mano? Certo. E você vai apostar? Caraca. Eu primeiro tô me capitalizando, cara. Aí, quando tiver capitalizado, eu vou começar a apostar. Eu vou apostar por vídeo, tá ligado? Então vai ser 70 conto aqui, 70 conto ali. Dá, dá, dá. Ó, a Pinktree fez um questionamento. O que que ela perguntou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não lembro o site, mas o Charola é patrocinado, então você vai entrar lá com o Charola. Ah, como que eu posto? Pior que, tipo, deve existir mesmo, cara. Porque já teve um negócio de caixa, de apostar em partida de excesso. E o Valorant não ia ser diferente. Não, tem mesmo. Deixa eu ver aqui na live do Charola o nome dessa porra, mano. Ó, eu vou colocar a imagem provando que eu tomei água, porque... Ah. Vou colocar. Imagem. Ó, por que que eu sou um macaco pra mexer nessas coisas, velho? É... É... Riverly. Riverly, apostas, esportes. Como escreveu isso? Patrocinado pelo Baiano, inclusive, vou mandar no chat. Deixa eu ver nesse a pouco. Ah, 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 ah. A aguinha ali, ó. A aguinha do lado do Monster, né? Ah, 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 ah. Ó, ter uma água aí não significa que você tá tomando, filho. Ah, mango louco... Não, mas... E se eu tirar outra foto com o copo vazio, vai fazer o que daí? Não. Daí isso não significa que você tomou também, meu irmão. Dormiu por 16 horas, não adiantou nada. É que você dormiu por 16, né? Você tem que dormir por 4, daí você reseta. A Pink Tria mandou o papo pra cima Eu não consigo ler o chat Ela falou a verdade e tá certo Não significa nada Esses dias eu fiquei acordado por 36 horas Pra consertar meu horário Eu tomei energético pra ficar acordado Ontem Porque eu tava minerando quartos no Nether Eu fiquei acordado demais Eu vou deixar Eu vou deixar a imagem da água aqui Eu não aceito isso Tem que ser uma imagem de você tomando água Mas eu não quero tirar foto de mim mesmo Eu tenho vergonha Imediatamente Eu to tendo trigger Tirar foto de mim mesmo Nossa Não é ruim não Eu vou deletar essa mensagem de tu aí Se eu souber como Não Falei não Não é Ah o cara Agora fodeu Tomando água Tomando uma aguinha Deixa ela pegar Enquanto isso eu vou deixar vocês Deixa eu ver que imagem que eu tenho aqui Pra deixar pra vocês ficarem vendo Bota aí mais com o Projota Nossa Eu vou colocar foto com o Projota Ah vou colocar foto com o Projota Pronto vai ser uma foto minha É trouxa Não Tá Aí você me pegou Aí ele Não é o que você pode dizer Aí ele puxou o Harvey Specter Toma 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 sua gostosa Vai Toma Não quer ser presidente não Eu gostaria Mas a gente quer ver fotos sobre o Projota Aí o que eu faço Cara Às vezes eu queria ser deputado Fazer nada Ganhar bem Ter muito privilégio Roubar um pouquinho ali Meu pai tirou uma foto muito maneira Na Federação Ornitológica do Brasil Ornitológica É É Ah nossa foto com o Projota Tô bonitinha Até ali ó Rapaz Não existe uma foto Que você não esteja bonitinha Pelo amor deus Aí tirou a foto Tá com o DJ do Projota Cara O cara sentiu a fama É É o famoso né Cara O Projota Tinha pra fazer uma foto Com o Vizy né mano Exatamente É Liga o webcam Tecnicamente não é uma foto Aí você não fica com vergonha Ah pode ser Mas eu Eu vou colocar a foto Com o Projota aqui Que eu tirei Quando eu tava Quase dormindo Salvar É Não Não O Projota nem cobrou O meu O Projota teve que pagar pra mim Pra ele tirar a foto Com o meu Tá Deirão de trabalho Então vai receber Não Não Deixa eu colocar Cadê aqui Explorer É JPEG Essa aqui Olha Olha Nossa Mas eu tô cortado Tô cortadinho Tô cortadinho Tô cortadinho Olha lá ó Esse ó Por que será que o Projota Tá fazendo arminha com a mão Será que ele é bolsonarista Não É o Pedro Não vou trocar Mas eu falei Que ele montou no Bolsonaro Ele fez o V aqui De De verdade né Nossa Tá com muito De verdadeiro Porque parece muito Uma montagem Porra Pior que não é Pior que não é Pior que não é Eu tava no trabalho Caralho Eu tava no trabalho Esse aqui sou eu Esse Não O cara que não é negro Eu sou o outro cara ali E aquele O cara de touca Nossa E o outro Projota E o outro Projota Quem que você acha Que é o rapper Ou o brancola ali Ou O cara que tá vestido Como rapper Daí Olha Entrando em conflito Com a planta A A planta Moça Eu sou designer Tá tudo certo Moça Poxa Vou fazer o que Você quer que eu faça o que Então eu chamo o Projota Eu me leio Eu me leio Mandar no insta dele Uma mensagem Moça Não tá Não me chama de moça Eu pareço muito válido Que alguém me chama de moça Eu falei Pra gente chamar de Projota Mas Realmente O Charlie Brown É engraçado É Projota Ah os caras chamam ele O Projota de Charlie Brown Entancável Tem nove pessoas Vendo eu gaguejar Mostrando foto do Projota Projota Liga pra ele aí Pior que eu podia pegar O contato do Projota Não ironicamente No hotel E do Big Smoke também E do Big Smoke Nossa Eu pegaria do Big Smoke Que é o produtor dele Fala pra ele entrar Na cauda do disc Pô A dor nos meus olhos Está incomensurável Parece a dor De ter que conviver Todos os dias longe do vivo Olha Desejo uma boa noite a todos vocês Se cuidem Tenham belos sonhos comigo Aliás Tenham só sonhos comigo Porque não existe um sonho comigo Que não seja belo É isso Até amanhã Amo todos vocês Beijo Meus amigos gamers Que fofo Dá boa noite pra mim Seus filhos da puta Boa noite Meu Mr. Bucetinhas Ai que lindo Boa noite Amigo Michel Que todos os seus sonhos Se realizem Que a sua vida Seja reflete de graças Isso que é o bom Você ser o amigo hétero O amigo não hétero Do círculo Que você pode ser gay Com teu amigo Ele vai achar que Você não está sendo Quando você está sendo Falou Tamo junto Boa noite Boa noite a todos Vai lá Michel Vai dormindo E entrar na call aí mano Boa noite Vai entrar na call Puxaram 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 o lofai radio Puxaram o lofai Você que puxou o lofai sozinho Ele é sozinho aqui Vixe Criou consciência O lofai radio Fudeu Eu vou mandar Isso não faz Isso aí não fez sentido Claro que fez sentido Você que não presta atenção Isso aqui não Logo é o suficiente Tá aí Editar link do convite Inspira após Uma hora Gerar novo link Copiar Quem quiser entrar No nosso discord Eu tenho convidado a entrar Que eu tirei o convite Para entrar só Os mais fodas E aqui está Que é onde a gente Fala as neiras E é isso Não tem muita coisa Que acontece no discord Além disso Ai que sonho Muito ótimo esse bot Eu não estou escutando o bot Nem tem bot A Pink A Pink está na calcobot Ah tá Por que que eu Ah eu estou no meado do Zev Ai ó Oxe Iiii Estou vendo hein Pink Olha Deus está vendo Ó vamos assistir Ah deixa eu voltar lá Para o servidor Vou voltar para o servidor Que eu preste atenção No que eu estou fazendo Que chato Ah Ai 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 é bom eu estar sentindo sono Porque daí eu vou deitar na cama Eu vou dormir Funciona né Vou tentar ficar acordado Mais um tempinho Para fazer a boa né Make the good Make the good Nossa é tão bonito Eu ver tanta gente Assistindo ao mesmo tempo A gente só conversando Eu sabia que esse tipo de live De só estar jogando Alguma coisa e conversando O pessoal ia gostar Sempre tem uns lolos né Sempre tem uns lolos Sempre tem uns Os mineradores de canal Que foi a Pinktree no caso E o Caruso E o W13 Nossa o W é por causa Que é W13 poxa E o W é a 13ª letra Do alfabeto Então tá tudo certo É sério? Aham Muito fofo esse Eu sou fofo W é 13ª? Claro que não Pô Tô mentindo Pois é Muito fofo esse anúncio Ah desculpa Eu não quis passar o anúncio Na verdade Eu não tô passando os anúncios Eles acontecem por vontade Vontade própria W é 20ª letra do alfabeto É os anúncios Eu não sei se a Pink Faz live na Twitch Mas os anúncios Eles ocorrem por Vontade da Twitch Não é por minha vontade Puta merda Seios Seios femininos Não posso mostrar isso em vídeo Uh Os seios Seios masculinos Isso aqui eu posso Hipocrisia né Ah não Qual é cara Oh não Oh Oh Vem te apresentar Ah pensei que tava Esflodando o chat Desculpa Vem te apresentar Streamup Somos uma empresa Que trabalha com engajamento Na Twitch Nós ajudamos a impulsionar Seu canal Com seguidores Viewers ao vivo Bits Primes E muito mais Comece a ganhar dinheiro Visibilidade Com suas streams Temos pacotes diárias Semanais E mensais Aumente sua média De espectadores E atinja seus objetivos Vem fazer um teste Se quiser saber mais Só entrar em nosso site Ele tem logo um bit Lá ali Vocês acham que eu sou Bobo homem É Tá louco Ô Walker Eu trabalho com YouTube Jogo Não vou enganar Engane bobos Fora daqui Ô irmão Na moral Vá merda Vem flodar meu chat Ainda Que nojo Não existe serviço Pago Que faça qualquer um Crescer A não ser Pagar bons editores Eu vou banir você Pronto Banido Vai tomar no cu Eu fechei meu chat Ah viu Não Culpa do Walker Meu Deus do céu Como que eu faço Se alguém tira Perder o meu follow Cara chato Irmão O cara O cara acha que eu vou cair em esquema de De ficar famoso na internet Ai ai Com o especialista aqui do meu lado Não há esquema Não há esquema Só dedicação e trabalho Aí Com todo respeito Vai merda Isso mesmo Zero respeito Nenhum respeito Olha a gente sabe que eu não fico puto de graça Cara Mas isso me deixou fora do sério Eu até acordei agora Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem Tanto Comigo É louco Dançar Pedro Dançar Ah dançar Eu entendi Outras coisas Eu entendi coisas chulas Vou mostrar as coisas Os cara tem a coragem Sabe qual que é o pior Alexandre Não é o cara fazer isso O cara vai fazer isso E vai ter gente que vai cair nisso Exatamente Nossa Vou gastar dinheiro O desgraçado ainda colocou um bitline no link dele Então tá fazendo dinheiro só da pessoa clicar naquilo ali Sim Não Cipar Cipar até Não tem nada O dinheiro é só de clicar mesmo Tá ligado Pode ser que seja também Se quisesse engajamento Eu fazia É Vídeo Vídeo do que não tá em alta Eu não fazia O live Deu Acordado Jogando mine Live dormindo jogando mine Eu te garanto Que nem é sucesso Live dormindo Deixa a mine aberta Eu vou dormir Ah Converse aí no chat Pessoal Vou dormir Boa noite Esse dia O meu streamer lá Que eu já trabalhei pra ela O Steph Ela fez um subatom Que ia ficar Horas e horas e horas E horas e horas Fazendo live Ela ficou 72 horas Fazendo live Nossa As cara Eu vi um vídeo Um vídeo do Vlad Do Hora Secreta Que ele mostrou Uns números De live E tal Porra Twitch paga muito mal Meu Deus É Se fosse pra ganhar dinheiro Eu não fazia live Eu trabalhava Live não dá dinheiro Não Cara Live não dá dinheiro Nem pra tipo Alonzo Os caras ganham Na parceria Não na live Venci Realmente Não dá dinheiro Algum É isso aí A gente tem campeonato Vem dançar Comigo Vai haver Que eu desculo Acho Uma coisa Que eu gostava Das live Antiga De mine Que fazia Era o pessoal Que chegava Pedindo dica De construção Quando eu tava fazendo As casinhas Seria o que mais tinha O que mais tinha Era o pessoal Pedindo ajuda E pedindo pra entrar No mundo Pra eu construir junto Ai ai Ainda tipo Tem uma coisa Que eu fazia No PS3 Ah Tem isso também Dá pra explorar Os mapas tutorial Do console Que eu tenho guardado Agora Mas Alguém exportou Então dá pra ir lá Pegar os mapas Bonitinho E jogar neles Mas Eu tinha Um mundo super Plano Que daí Eu era tipo Um prefeito Esse era o roleplay De eu construir Uns terrenos Específicos Pra mim Construir só E tinha uns Terrenos vermelhos Que era pra Quem entrava No mapa Pra jogar comigo Podia construir Naquele terreno Alguma casa Alguma coisa assim Sabe Daí Eu fui construindo Uma cidadezinha assim Cara E eu queria fazer A mesma coisa De novo Logar um servidor E Fazer live Construindo De chamar o pessoal Não Pode entrar Com o sinulato Só que Precisa de De plugin E dar uma forma De fazer isso funcionar Direito Ai 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 estourou de novo Olha Esse cara Tem um nome legal Craft station Half badge Nossa Half é de Half De metade Então é a mesa De trabalho Meia Meia mar Olá Salve mano Obrigado pelo follow Tô muito junto A estação De trabalho Meia malvada O avião Desbloqueou Cara Conhecimento Acelerado Né Mês de trabalho Meia mar Meia errada Meia boa Meia boca Meia boca Meia breaking bad Você chora O Winx Chegou no finalzinho Da call Half badge Na finaleira Na finaleira Crafting Mimir É cara Você perdeu Bastante papo É que também Eu tô Acordado Há tempos Meu cérebro Tá derretido E eu tô só Com o grande Elegante Aqui Eu coloquei meu trust Em você É Rafa de Rafa Como já diz meu nome Ah Meu jome Ô meu jome Ô meu jome É Gedro Quem é que tá cantando É eu Eu tô em caldo Discord Juntos com o Elegante Com o loiro Mafioso Opa E aí véi Beleza Eu faço a live Assim cara Eu passo Jogando alguma coisa E conversando Essa é Olá senhoras e senhores Aqui quem fala É o Elegante Gostaria de pedir Pra que os senhores Deixarem seus likes Se inscreverem no canal A Pinktree Acho que ela foi Fumar Aquele beck Lá e não Foi fumar uma jamba Foi fumar uma jamba E desacordoou ela Será que eu posso Falar aquela palavra Proibida aqui Mano Eu tenho 20 anos amigo Youtube Youtube pode falar Aqui no Na Twitch Qual outra palavra Aquela Monolito É Pensou Qual Mongól Banido 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 Você banida Não Na hora de ir embora Você chora Quantos anos você tem Munhol Não Eu falei Lucas Ball Isso que eu falei Lucas Hype Eu sou o Lucas Hype Ah Forbanido Eu tenho 19 anos Meu compadre Eu tenho 20 Eu tenho 19 Eu tenho 20 Eu tenho 19 Exatamente Sou Se não me engano 8 meses mais novo Que eu fiz Se você for É isso aí Se você for Menor de 18 anos Eu infelizmente Convido você retirar Que a gente fala Palavras de baixo calão E Derretedores de cérebro Tipo Quando a tua mãe Falava Pra você não jogar Videogame Que derrete o cérebro Que apoderece o cérebro Por causa da gente Menor de 17 Vixe Tipo O O Caruso Futs Mongol Não tem problema Pra falar Porque Mongol De fato Os povos da Mongólia O ruim O que não pode falar Quando se coloca o prefixo Sabe Aquele Lloyd Tipo Desquizoloide Só que no Mongol Aí é E etc Aí não pode falar Vamos dar uma olhada Ali no Craftstation Rapidinho Inclusive O sufixo Vem depois Ah Tá acertando Até o português Eu era aquela criança Chata Que corrigiu Português Os outros Pelo menos Assim me deixou Minimamente Literado Hoje em dia Eu não Eu vou permitir Que o Ralph Fique no No chat Algum A única Que você não consegue Saber Realmente a idade Das pessoas Cara Eu não gosto De ter criança Tipo Menor de 14 No chat Porque a gente Fala muita bobeira Assim Se a criança Se for menor 17 Absorver Alguma coisa De mal Daqui A culpa não é nossa A culpa é dos pais dele Se bem que a culpa não é nossa Não é isso que eu falar Não é minha culpa O senhor menor 17 Qual que a autoridade precisa Meu companheiro A gente não vai te julgar por isso Não se preocupe Certeza que se alguém me conhece Vê se meus erros Eles iriam me deitar na porrada 17 Ah tá Então Eu já era Eu já era gente com 17 O Caruso O Caruso tem 22 Véi Nossa Saudade de ter 17 anos Eu gostava da Do Sinomet Fiz Fiz 17 Ah que fofo Você é muito fofo Que eu tô namorado Meu Deus Eu sou eu Eu sou muito ela Não tem como Vou falar assim Não pode nunca Entrestecer o Alexandre Que é o cara mais fofo Que eu conheço E tá sendo com você Não tem essa Daqui dois meses Eu vou ter O cara tem 16 Véi Vixe Acontece Então assim Se vocês um dia Terminarem a vida Vista Uou Uou Tá errado isso aqui Pode ir embora Deixa eu desligar Esse shaders aqui Que tá me incomodando Eu não sei mais Vou ter 18 No próximo ano Ah menos mal Ah sim Fechou 16 anos Já tem em cabeça Pra poder Pensar nas próprias Tu falou 22 É eu falei 22 Passou Passou de 16 Já pode Ser penalizado Com 16 Eu ainda era meio Mongó Mas com 17 Eu já era gente Pela lógica Fazer Enem É isso aí Fazer Enem Pra tirar aquela Nota boa Lá de 600 Que você fez Média ruim Em matemática Média boa Em português Nossa Ouvidão Com 17 Foi 12 Que eu fiquei Cheipado O cara virou Um monstro Cara Mas eu Não ironicamente Cara Penso em Fazer tratamento hormonal Daqui dois meses Eu vou ter 22 Que era mais velho Que eu Olha aí Nice 22 anos Gosto de Minecraft E Criação 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 Tu Tu Tá Tu Tu Tá Talvez Aqui em Canoinhas Ah Mande Ah Esqueci Agora Aqui em Canoinhas Dificilmente Eu vou achar Algum médico Que aceita Fazer um tratamento Hormonal Comigo Você quer virar Mulher? Não É que eu tenho Deixa eu até Ver aqui no celular Quanto é que eu tenho De texto Mano Porque eu olhei Num grupo Mas é Baixíssimo A minha texto Mano Eu queria Aplicar É Esse programa Livre pra todos os públicos Contanto que ele seja Maior da cidade Ah Na verdade Assim Bem na verdade Com 15 anos Você já É maduro Pra saber o que é certo E o que é errado Com 15 anos Eu fiz Margarado Minha vida Não Mas você sabe Que você não pode Matar ninguém Que falar palavrão É errado Esse é o tipo De coisa É falar palavrão É errado Você não pode Falar palavrão Minha avó falou Vai falar que minha avó Mentiu Assim ó Quando eu era jovem Eu não Eu não dosava Meus palavrões Hoje em dia Eu sou muito mais contido Nos palavrões Eu falo Eu acho Como diz o Samuel Eu acho chulo Ficar falando demais Assim Pior que Eles perdem a força Tá ligado Pois é É legal Porque se falar Tanto palavrão Que ele não faz Mais sentido Eu com 13 Fiz uma cagada Tão grande Que eu lembro Até hoje 14 Se você quiser contar A live nossa Aqui Na verdade Fica só Em voz Melhor não falar Não Nossa Minha textura Tá mais baixa Que eu lembrava Puta que pariu Eu tenho 354 De texto Tá virando Mulher mesmo O mínimo Pra você ser Um homem Top É 700 Eu tenho 300 Pelo amor de Deus Não sei como é Que eu sou tão musculoso Ah mas Testosterona Sobra o músculo Mas isso Explica muita coisa Por que eu não consigo Emagrecer mais rápido Igual eu emagreci antes Porque o metabolismo É tão lento Preciso fazer um Tratamento hormonal Logo Tô lá no cu Eu tinha parado De comer bobeira Eu tô comendo Muita porcaria Nos últimos dias Eu já tomei um negocinho Lá pra levantar texto Só que é um pouco natural Assim É um fisioterápico Tá ligado Eu queria Era aplicar mesmo Entramuscular A infantilidade É a maior forma De superioridade Você ter consciência Da Caralho Deixa eu ver Da superioridade E ter uma consciência Da realidade ruim E ainda ser infantil É foda Desculpa Eu tava mentindo Eu não tenho 19 Eu tenho 16 Ih Banido Gente A infantilidade É a maior forma De superioridade Você ter uma consciência Da realidade ruim E ainda ser infantil É foda É foda É foda mesmo Uma vez Um homem Saiba disso Pra mim A minha vida Só mudou Quando Tive idade O suficiente Pra poder fazer Comprar no mercado livre Porque eu não tinha 18 anos Eu podia comprar lá A partir daí Foi A partir daí Minha vida Só foi pra cima Hora de embora Você chora Não sei mais Mentira Eu não tenho nem 16, 14 15, 14, 13, 12, 11 Nem 10 e 9 Nem 8 e 7 Nem tudo Nem nada Apenas O cara tem 2 anos de idade Saiu Saiu Da mãe dele Direto na live Do Viz Direto na live Do Viz Saiu com o celular Na mão Com a Twitch Na mão Tem que dar Lurca pro Piazão Mãe Você não tá entendendo E o sub Cadê Nasceu Já com o plebe Né Ó Piazado Então Pra vocês poderem Assistir minha live Vocês tem que tá sub Agora tá Eu só faço A cada hora Live é um sub Então Como vocês não tem dia Pra dar sub Eu vou ter que Fechar a live Né Não tem jeito Não quero O subatron É isso aí Cada sub Mais tantos minutos Live Por isso Nem um mês Tchau O cara só sai Da live Não sei mais Como assim Você não tem 40 pila Pra poder dar Pra minha live Aqui Eles estão fazendo Conteúdo Então tchau Brinks Cara Assim Eu sei que eu não tenho Aquela moral Zona Porque eu sou Um player Ávido De valorante Mas cara Quando eu vejo No primeiro dia Que sai a coleção De skin Os cara Com a coleção inteira Que custa de 200 A 400 Reais Caralho Mano E tipo assim Eu tenho certeza Que não são todas as pessoas Que tem Que são ultra ricas Os cara só gasta Dinheiro consequente mesmo Em skin Em skin Em jogo E foda-se Nossa cara Eu não gastaria 400 pila Em skin Eu tenho dó De gastar 400 pila Numa coisa Que eu vou usar Então imagine Em roupinha Eu consigo Utilistar Umas 20 Coisas Que custam 400 reais Que eu comprei Antes de comprar Uma skin Porra Uma JBL Pica Um mouse Pica Um mouse Pad Pica Um Porra Um headset Pica Porra Um microfone Atchifine Cara Eu consigo listar A coisa mais útil Uma air fryer Uma Alexa Uma air fryer Um kit de toalha Ou uma lava-louça Ah Quer comprar uma mulher Mas sai de forma Um pano de prato Um monte de coisa Roupa também Comida Pagar uma conta de luz Nossa Cara Quantas comidas Dá com 400 reais Um pacote De chips Dois refri E acabou É de fato E quantas comidas Posso te dar Com 400 reais Sai fora Só tem um celular Com 8 gigas Com 4 câmeras Esse celular Não é sinônimo De riqueza não Pode ficar tranquilo Depende cara Se o cara tinha Um iPhone 3 E banhado Dá ouro Ah Daí é sinônimo De riqueza Cradejados Diamantes É sinônimo De Como que é Lama É Trouxice É rico Trouxice Eu sei Sou prob O pacote dragão Era 600 conto Eu acho Meu Deus 600 conto Em skin Mano Eu tô costando Uma barriga Aqui Eu não chamo de pacote dragão Mas ele tem o nome Mó foda Esse pacote Mano Acho que é Cara Pior que eu não lembro O nome Mas ele é uma foda O dragão De fato é esse É Esse aqui Mais bonito Até hoje Se não é Nome de burrice É Cara É foda Mano Você junta Um monte de dinheiro Comprar uma coisa Aí você compra Aí você continua Pobre Eu tenho um PC De 12 mil reais Mas não quer dizer Que eu sou rico Definitivamente não Não Ó Te falar uma coisa Cara Que eu tô com Não é um ciricutico Mas é que eu tô vendo Muito Tô com a palma da mão coçando Tô com a palma da mão coçando Assim pra falar Bravo ter no PC É O cara é brabo Mano Eu vou indo Ok Só tava passando por aí mesmo Falou Cara vai dormir Que são 12h40 da manhã Eu tenho certeza Que você Não trabalha de noite Vai lá É Valeu meu compatriota Vai lá Descansa Dorme Acorda Pensando nela A tua mãe Aquela querida Mulher maravilhosa Pois é Estou de férias Ah Verdade Eu não tenho rio Estou de férias Deu serviço Eu fiz umas trocas Pra poder ficar tranquilo Essa semana Eu não tenho férias Caio Tuber não tem férias Você é tipo Um escravo Só que legal No caso agora Tipo assim Eu Se eu for Dedicado O suficiente Eu consigo fazer Minhas férias Porque eu tenho O cronograma certinho Até o mês de janeiro Do ano que vem Então se eu quiser Eu posso adiantar Um monte de vídeo Fica de férias Você pegou Uma verdinha Aí sim Verdinha é maconha Né Isso aqui Não é uma placa Da NVIDIA Ah pode ser também Né Muito Muito boa No chá Eu não sei Eu nunca experimentei Eu só tomei chá de fita Até hoje Por isso que eu sou Por isso que eu tomei o bobo Da cabeça Só o chá de VHS Só o famoso Chá de VHS Poliché de Deepslate Acho que a gente tem Não Zé Eu hein É dinheiro né Verdinha pra dinheiro Desculpa Que eu sou branco Não entendo gírias Ai ai Não também Ah Que que é uma verdinha Então Pô Esse cara tá delirando Não Delirando Delilou É porque verdinha é dinheiro Ou é maconha É dinheiro Não tem mais nada verde No mundo né Ó Eu vou argumentar aqui Ó Argumentos factuais Que aí iriam aparecer Alface Ah tá É alface pô Ele ia fazer salada Esse cara tá Tira salada tua cara Argumentos factuais De por que Que maconha Não é ruim Ó Só fato Dinheiro tá muito caro Pra eu tomar Maconha não é ruim Porque Me pergunta Quem que fez a maconha Me responda essa pergunta Deus Justamente Existe alguma coisa Que Deus fez Que é ruim Do religioso Do religioso vai falar Não Então Carne de coco Agro-coco é boa Mas carne de coco é ruim Não existe nada no mundo Que Deus fez que é ruim Logo Maconha não é ruim também Mesma lógica É Sabe o que? Ou Deus é todo poderoso Ou ele não é todo misericordioso Vai começar Vai começar Nítida Discutir Esse é o Mário Sérgio Às vezes eu me pergunto Se eu não tivesse Meio que me largado Do cristianismo Como que eu ia estar Hoje em dia Eu tô rezando na missa Todo domingo Como é dominical Chá de ervas E louvando as glórias De Deus Chá de ervas Eu gosto de chá de camomila Erva mate Biribachir gaúcho Cara vieram pro Brasil Mano E acharam genial Combinar Chimarrão Com brigadeiro Os caras falam Nossa mano Eu sou perfeito Deram chá pra eles tomar Com Massa de chocolate Enlatada E os caras acharam incrível Basicamente Um chazinho amargo Mas é engraçado Até mais Obrigado mano Valeu Minecraft Pra quem gosta De coisa amarga O chimarrão De fato É uma bebida Muito Muito apetitosa Aí quem não gosta Tipo eu Fica meio bar É que o chimarrão Ele é um café Só que melhorado Ele é o buff do café Eu acho que é um buff Do chá Eu tipo Eu gosto Eu gosto De uma café Só que eu parei Porque o café Me dá azia Agora De tanto café Que eu tomei Na minha vida Cara eu Eu não tomo café Eu não tomo café Mano Eu tomo Café Porque tipo O café O tesão dele É que ele é amarguinho Você toma ali Ai que gostinho amarguinho Que gostoso Esse é o Era um dos pontos Que me fez Tipo assim Eu até pensava Nossa Pô Eu devia Tomar café Porque é uma experiência Legal O mundo inteiro Toma café Só eu sou o bobão Que eu não tomo café Aí aquele genotel Eu vi os dentes Do Samuel O cara que tá cozinhando Que é amarelaço E obviamente Ele cuida dos dentes É só porque ele toma café Porque mancha essa porra Café mancha Eu parei Eu parei Tomar café Justamente por causa disso Se eu tomo É muito de vez em quando E eu tomo Bem aguado ele Porque dá uma azia Mas uma azia Do caralho Depois Não vale a pena É que nem você Ter tolerância à lactose E intolerância à lactose E comer chocolate São raríssimas as coisas Que eu como Que não me fazem bem É muito raro Aqui você é um cara Um cara É Casto né Escolhido Eu não vou esquecer disso Os caras falaram Ai eu não sou O Paulo Cogos E aquele Acho que o Primo Rico Também falou isso Ai não Nós não somos virgens Nós somos castos Eu acho que Não sei se foi ele Não vou lembrar Tá vendo o negócio Lá do República Do Ian Mas o Paulo Cogos Meteu essa O Paulo Cogos É completamente Biruta Mano Ele é Ele é o louco Mais legal Que tem Agora no mundo Na minha opinião Não sei se eu gosto Muito do Paulo Cogos Não que se pensa assim Nossa Não tem Ninguém pra falar Nenhum absurdo Maior que o Monarque falou Não tem ninguém Pra monarcar Mais que ele O Paulo Cogos Tá muito assim No Monarque Ele chega assim Pou É O Monarque é Level muito baixo Perto do Paulo Cogos Não não Nossa cara O Paulo Cogos Ele dá um Ele sai disparado No Feito do Monarque O cara mais Coringa de todos Isso não É O Diabo tremeu Quando falou Paulo Cogos Perto do Diabo Ele sumiu Não Não Eu faço coisa Rua Aqui Mas Mexer com esse homem Eu não mexo Esse homem Ele caiu do céu Mas é né cara O ruim de falar Mal do Paulo Cogos É pior que Chutar cachorro morto Complicado Chutar cachorro morto Complicadíssimo Falou então Tem 10 pessoas Eu escutar Eu falo Bobeira Meu Deus Sabe que Nos atos Modernos Da sociedade Contemporânea 10 pessoas Escutando Nada mais Do que um exercício De filosofia Exercício criativo Perguntar Para todo mundo Que está na live Quem está assistindo E quem está só No lurk Fazer live É um conteúdo Para vocês Que gera Atenção Que gera Entretenimento Escutar Eu falar Nada Eu estou falando Muito E falando Nada Ao mesmo tempo Disse tudo E não Falou Nada Disse tudo E não Falou Nada Eu preciso De carpete Esse ano Essas últimas Coisinhas Eu vou arranjar Com o tempo Sim Pois é Caruso Você é mais velho Que eu Tu falou Os caras Tudo vazou Pois é Falei E todo mundo Sumiu Nossa Viste 3 horas De live Caruso 47 Eu sou uma pessoa Que eu não consigo Assistir live Sei lá Não gera Tanto entretenimento Como eu espero Que gere Eu consigo Mas não Eu consigo Tipo Hoje vou parar Vou lá Hoje vou assistir live Vou lá assistir Agora Vou assistir live De tal pessoa Daí Que sim Live Live de gente Que tem mais de Vou até Falar Mais de 10 pessoas É impossível Você conversar Com o streamer Que seria Um dos pontos Fortes De você Estar na live Que é você Conversar com ele E tipo Tem gente que pega Pra assistir Streamer de 10 mil 20 mil 30 mil Viewer Tipo É que nem você Ver um vídeo Que não tá produzindo ainda Tipo eu jogando assim Imagina que tivesse 10 mil pessoas Aqui no chat Agora Falando um monte de coisa Eu podia fazer Qualquer coisa Só ficar jogando Aqui que ia ser Um vídeo de mine Só que não editado Concorda comigo Alexandre Eu concordo Meu companheiro Viu Ai ai Olha que moça Mais linda Mais cheia De graça É ela Menina Que vinha Que passa Com doce Balanço Caminho Ou É porque Engraçado Ah tem isso Também né Esqueci que as pessoas Acham as coisas Engraçadas Tipo o negócio Das lives Pequeno É aquela coisa Que eu falei No meu vídeo Mano Tem gente Que sente sozinho E quer alguém Pra conversar E mesmo que essa pessoa Não responda Tem níveis De carência Diferentes Tipo tem gente Que tem carência De um vise Que é uma pessoa Que vai responder Ela diretamente E tem gente Tem carência De um Alonzoca Que é só um amigo Tipo Meio que intocável Assim que eu não tenho Concursa com ele Mas que ele tá ali Tinha Tinha esnoitado Alonzoca Pois é né Pra achar engraçado O foda De você Tipo Deu pra falar Para de falar Tipo É O ruim de você Ser engraçado Acho que na internet E você Se forçar Ser engraçado Pra chamar atenção Sabe Tipo Ah Você ficar Fazendo coisa Engraçadinha Pra chamar atenção É engraçado Quando tá em grupo Vocês estão falando Coisa nada a ver Mas sozinho É meio estranho Tanto que eu tô Me segurando aqui Pra não falar nada Sem muito sentido É tipo isso Mostre Mostre Ah Pera Você perguntou Alguma coisa O que você perguntou Perguntei Perguntei se o Michel Deu uma arrumadinha Na casa dele Ah Eu pensei assim Que você falou Nada com nada Pra eu falar Aham Mas você perguntou Alguma coisa Eu vou mostrar Pra você Peraí Você tirou o Afetar o Creeper Ah Só que Eu não tirei Eu não tirei o Keep Venturi Não Não tem Keep Venturi Eu não tenho Opinião formada Sobre isso Eu tirei Eu tirei Porque o Segundo Neto Causa destruição No mundo Mas eu posso Colocar de novo A casa dele Tá sem chão Ainda É meio Famosa casa de moral Teve algo de novo No server Desde o que você mostrou Ontem É Além do banco Deixa eu ver Pois é Deixa eu ver o banco Deixa eu ver o banco Porque eu falei Que eu não queria mais Jogar Mine Porque eu só gosto De jogar Mine Em alto nível Só que eu esqueci Que temos você Que faz o server Virar um Mine Em alto nível Em um dia Peraí E que eu faço o que? Faz o server Virar um Mine De alto nível Em um dia Ah Claro né Porque eu não tenho vida É tipo Quando tem as noitadas Na zoca Eu passo esse live Jogando Só por uma forma De distração É também Eu gosto de ficar Vindo vídeo Quando tô jogando Ó Esse que é o banco Que eu fiz Aí cara Você deleita E com o banco Pelo banco Como você pode ver Tem o V ali no topo Sendo o meu símbolo Que é o meu V Com o 1 grudado nele Eu gastei 5 horas Farmando todo o quarto Pra poder pegar Porque eu fiz só de quartos No topo dele Ele tem Ouro Ele tem a moedinha de ouro Que eu roubei do Forager A ideia E dentro dele Eu tô usando Como uma base Pra mim Estocar recursos Por enquanto Aí ó Tem o Vzinho Tem uma cadeira Pra sentar Com uma caixa Que teve escondida E tem os barris Pedro Como é que vocês Pra instalar O Testure Pack Como assim Testure Pack Eu baixei O Testure Pack Mas eu não consegui Instalar ele Fazer ele funcional Cara Você tem que baixar Da versão certa E quer ver Deixa eu compartilhar Vou trocar aqui Eu vou compartilhar A tela inteira Sim, senhor É Compartilhar a tela Você pega E no teu porcentagem App data É pra Do lado do ponto Minecraft É pra ter a pasta Texture Resource Packs Você joga aqui dentro Eu joguei aí dentro Quer ver Vamos Eu vou até Você tem o Optifine? Eu Eu tô usando O T-Launch Obrigado, cara Eu tô muito tempo Me dedicando nisso Entre aspas, né Porque eu só Sei construir É Você baixa a versão Do Mine Do T-Launcher Que tem o Optifine E você coloca No seu spec O Optifine Ele te libera Pra você usar todos Vamos até baixar uma agora Mostrar aí Talvez o Caruso Não saiba Então vamos ver Qual tela Que tá sendo Compartilhada Agora Só a tela Tudo que você tá vendo Tá sendo compartilhado Ah, mas ele tá compartilhando A tela Do PC Aqui, né É, tem monitor Do notebook No caso Deixa eu jogar Isso aqui pra cá E vamos Vou achar um Um Faithful Faithful 1.19 Será que o meu Gostando foi Só não ter Baixado a versão Optifine Então Pode ser que seja Eu sempre usei Optifine Pra usar o Research Pack Porque de vez em quando Não funcionava É, porque eu não tava Sendo reconhecido ali Eu acho que eu tava Na versão Do T-Launcher É que eu tava usando A versão do T-Launcher Pra poder mostrar Esse skin Tá ligado Ah Essa versão do T-Launcher É meio bugada Pra mostrar Esse skin Eu tô usando o SKL Pra poder Tipo Essa minha skin Tá parecendo a minha skin Porque eu tô usando Um T-Launcher Pirata E o meu Minha conta original Tem skin Então eu tipo Tô só tô puxando ela Aí você Você colocou O ponto zip completo Né Você não colocou ele Não descompactou ele Né Eu descompactei Não Não precisa descompactar Você coloca ele inteiro Esse é o motivo Mas não preciso Ou não pode Não precisa Você coloca ele Na verdade não pode Né Você coloca ele Só o ponto zip Ele já entende Aí me pegou no culo Pedro Descobri Talvez seja isso mesmo Deixa eu puxar aqui Na pasta Vamos pegar esse Jolly Craft aqui Jolly Craft Resource Packs Deixa eu apagar tudo isso aqui E jogar isso aqui Pra dentro Fechar Deixa eu pegar No meu aleatório Aqui só pra Só pra ver Acorda Escotinho Hoje tem que Ativar tudo bem Domingo Vai acordar teu cachorro Não 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 Apareceu nada Aí se eu vou Aí eu clico ali Abre Abre Passa Passa de pacotes Aí aparece aqui Tá 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 Complementary Shaders V4.5.1 Não Peraí Você tá indo em Resource Packs Ou tá indo em Shaders Calma É que tipo É Procote de recursos Procote de recursos É Você coloca as texturas No pacote Tiga em recursos E o shaders Passa shaders Não Não mistura as duas coisas Calma lá Mas aí se ninguém É Mas ia ter que descompactar Não tem Não 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 descompacta Tipo Olha a minha pasta de shaders Aqui Você coloca só Lá Pia Me mande Pouro É só Vai em resource Packs E coloca o ponto Zip Aqui dentro Não descompacta Ele Sim Tá lá Beleza Vai no mine Agora Não E a pasta shaders O que eu faço Na pasta shaders Peraí Você baixou Um pacote de textura Ou um shaders Escrito que é Complementary Shaders V4.5.1 Ah E esse você coloca No shader packs Entendeu É que É que o shaders Tipo É que O shaders e textura de pack Eles são duas coisas diferentes O textura de pack Você substitui As texturas do jogo Por outras E o shaders Você Como o nome diz Shaders Você tá fazendo sombras Você queria um sistema de iluminação Novo pro mine Ah Então O que eu não tenho ainda É o resource Ele mano Consegue mandar Esse primeiro discord É Peraí Você não tem a pasta Resource packs Não Então você pode fazer uma Não não Calma O que eu não tenho É o que tá dentro Da outra pasta Resource packs É que eu não tenho nada No resource packs Ué Você tem só no shaders É eu tenho só shaders Eu não tenho textura Mas que diabo Você só quer o shaders Que eu tenho É isso que você quer Eu quero que fique igual o teu Então você vai baixar Esse complementar shaders Aqui Você pode Aí eu logo no optifine É isso Você logo no optifine Você taca complementar Complementar shaders Na pasta shaders packs Entra no mine E você só ativa ele Que nem eu não posso fazer aqui E eu tenho Você vai Ah pior que vai ser Diferente no optifine Cara Eu tô usando o fabric Não tô usando o forge Você acha que eu consegui Me achar aqui É só entrar lá Porque ele vai Porque olha Olha como que é O meu video settings aqui Tipo você vai entrar Nas opções de vídeo E vai ter shaders packs Pra você lá Provavelmente Aí também Pro caruso Caso você jogue mine E você queira copiar Como que tá Deixa eu trocar isso aqui Janela Não captura de tela Janela Aí Eu Eu tô Eu não uso mais forge Pra jogar mine vanilla Eu uso fabric Eu tenho esse mod aqui Que ele é uma cópia Do optifine Eu tenho Dynamic lights Que ele faz a função Da luzinha Do optifine Mod menu Uma lib Que é pra poder Funcionar o fabric O litemática Que é esse mod Das Esse aqui Das minhas Construções Que eu gosto de carregar Pra outros mundos Conseguiu? É bem fácil Tanto que eu tenho aqui Schematic manager Tenho todas essas casinhas Aqui guardadas Pra usar depois E eu tenho Mod de mapa também Que é esse aqui É isso meu filho Calma Eu só jogo Sem nada Geralmente É sempre bom Você tentar jogar Com alguns mods Pelo menos De performance Pra dar uma aliviada No teu computador Mine é um jogo Bem pesado Quando você joga Ele puro Puro mesmo Cara A água Tá com nervosa Esse aqui É o complement Complementary Nossa o BSL Ele fica muito bonito Cara Qual que é o que Usa? Esse é o complementary Esse que você baixou O BSL Ele usa só esse É ele usa só esse O complementary É muito bonito E o BSL Também Cara O BSL Eu gosto do céu O céu fica muito É Tipo aparente Sabe E de noite Fica uma lua Ah quer ver? Entra na minha live Lá pra te mostrar É eu vi a lua A lua fica redondinha Não Eu vou te mostrar outra coisa Deixa eu só deixar Deixa eu deixar de dia aqui Mostra aqui depois Se mostrar isso Eu vou de base Ah eu também Vou dar uma Ride aí Porque eu quero Dar uma Dormidinha Deixa eu ativar aqui Shader Packs Olha lá Vanilla RTX Pô Vai travar um pouquinho Porque Olha a luz Usar o Refletindo No quarto Nossa E esse é do Complementary também? Esse é do Complementary Você pode ativar O RTX Cara Eu vou ver isso depois Olha o chão Refletindo a luz Ali E o bloco de ouro Ele também fica Bem bonito Ele tá emulando Um RTX Cara Que loucura Ele emula RTX Se eu jogava com Se eu jogava com Shaders Antes da minha placa De vídeo Morrer Triste Shaders Eu gosto Porque ele dá Uma revitalizada No miner Eu sempre joguei Com ele sem Você dá Essa senhora Cara Esse RTX Você que tem PC Forte Joga com RTX Você pode mudar Você pode ir Nos settings E mudar Tipo tem High Ultra Extreme Eu coloco no Potato Só pra poder ter A iluminação Bonitinha Que já é mais Que bom Ai ai Vou dar uma dormida Uma mijada Uma pulada É Tô louco Pra mijar Então Valeu Até mais Até outro dia Vou dar uma raidzinha Caruso Valeu Vou lá mijar Beijocas Tchau 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 Grande Caruso Enimigo Do Do Caralho Do todo mundo De Cris Vamos dar uma raidzinha Caruso Eu vou puxar uma aqui Pra gente dar Porque eu tô morrendo já De amanhã Eu posso ver com você A farm Beleza Porque eu quero Construir algumas Ali no mundo A gente começa a fazer Farm de abóbora E farm de balancia Ganca o redart Beleza Deixa eu dar uma gank Nele então O cara ficou até aí Eu vou deixar ele escolher Né mano Redart Se escreve assim Né Redart Aí Três espectadores Olha Quatro Olha só Acho que muita gente Ficou em silêncio Assistindo a live Mais danada Obrigado por tudo Que apareceu aí Mano Vocês são Uns amores Uns lindos Ai eu tô morrendo Socorro Tchau 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 Obrigado.